da ESA, do concurso da ESA. Fiquei ali seis meses de formação, cinco a seis meses de formação no período básico, depois fui para a qualificação, me formei em terceiro sargento, fui servir na região sul, servi na cidade de Lapa, na cidade da Lapa, Paraná, próximo de Curitiba, região metropolitana. Fiquei por cinco anos lá, no meu penúltimo ano, minto, no meu último ano eu fiz o curso básico paraquedista, fui transferido para o Rio de Janeiro, fui servir no 27º Batalhão de Fantaria Paraquedista, servi por dois anos no batalhão, participei de diversas missões, incluindo de pacificação do Rio, e ao final do meu segundo ano eu fui nomeado instrutor da SLOG, onde eu pude ter a oportunidade de formar três turmas de sargentos, então praticamente 1.200, 1.300 novos sargentos que entraram na força, passaram ali por algumas instruções minhas. E a partir dessa nomeação, eu, depois desses três anos nomeados, eu decidi pedir exoneração do cargo de instrutor, fui transferido para o 20º Batalhão Logístico Paraquedista, 20Blog, situado também na Vila Militar, em Deodoro. Fiquei ali no 20Blog por um ano e uns quebradinhos, um ano e dois meses, um ano e três meses. Foi o momento em que eu entrei de licença, pedi LTIP, fiquei dois anos afastado só para trabalhar com concurso, com aulas e tal, e aí surgiu a oportunidade de estratégia, de ser convidado e estourou os dois anos, pedi licenciamento do serviço ativo, saí do exército e hoje praticamente respiro vivo sala de aula atrás da câmera, lecionando aí para os alunos do Brasil inteiro, tanto como professor de matemática e ajudando também na coordenação pedagógica. Por que eu larguei a carreira militar? Eu parto da premissa de que quando tudo é prioridade, nada é prioridade, então como eu estava vislumbrando já a seguir uma carreira como professor, eu via que eu não conseguiria entregar 100% do Ismael para as duas frentes, né? Então ficar bem numa frente, ficar mal na outra ou vice-versa, né? Eu não conseguiria ficar carregando isso por longos anos, por 10 anos, por 5 anos, por 20 anos. Então eu realmente tive que decidir, sem contar que eu estava começando a ver uma externalidade positiva muito maior enquanto professor, de você impactar a vida das pessoas, de você mudar a vida das pessoas, de você poder plantar uma semente da educação na família do interior de Roraima, do interior de Recife, do interior de Minas Gerais, do interior do Rio, enfim. Então pessoas, famílias que não têm acesso a uma educação de qualidade e não conseguem competir em níveis de competitividade com as pessoas que estudam nas grandes cidades. Então fazer isso, levar a educação, levar essa oportunidade das pessoas passarem em um concurso, mesmo ela não tendo um ensino assim tão bom, um acesso à educação tão boa, ajudar desta forma traz para mim uma satisfação pessoal muito grande e sobrepõe ao que eu sentia enquanto sargento da B. Então eu acabei colocando na balança e decidi sair da força. Talvez o que eu vou falar agora possa soar como uma imposição, mas não. Então, eu, para mim, todos deveriam passar pela carreira militar, ainda que alguns meses. Porque tem coisas que você aprende lá dentro que aqui fora você não aprende de jeito nenhum. De jeito nenhum. São coisas que, até a minha esposa, às vezes ela não entende algumas atitudes que eu tenho e eu falo assim, você nunca vai entender. Você só vai entender se você passar pelo que eu passei. Então, coisas que acontecem lá dentro, que você vive lá dentro, no sanhaço, acabam aflorando alguns atributos da área afetiva, que a gente chama, né? E que aqui fora faz toda a diferença. Desde moleque, quando eu comecei a ajudar para o colégio naval, aos 14 anos, eu gostava de ajudar as pessoas na dificuldade. Então, eu via vários colegas, isso aqui eu não sei. Aí eu olhava, quando eu sabia eu ajudava, quando eu não sabia eu, me procura amanhã, que amanhã eu vou conseguir te ajudar. E eu virava à noite para aprender o negócio, para conseguir ajudar. E nessa eu fui aprendendo a me virar sozinho e aprendendo que ajudar os outros traz, assim, um prazer para mim muito grande. Então, eu ficava ajudando, 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 e meio que despertou aquela coisa de, poxa, eu acho que lá no futuro eu quero ajudar as pessoas, ensinando o que eu aprendi durante a vida toda. Então, a semente foi plantada lá aos 14 anos e ela despertou agora aos 32, 31 anos. Eu dou aula há 4 anos, 5 anos. Todo mundo pergunta, né, se eu sempre fui bom. Na verdade, eu não sou bom em matemática. Eu sou bom no que pode cair em prova. É isso. Bom, foi engraçado que foi na mesma semana em que eu e minha esposa, nós estávamos conversando sobre... Poxa, será que a gente não está marcando passo na vida, não? Porque vir para cá, para a Terra, só para ser mais um, não dá, né? Você tem que fazer a diferença. Então, eu olhei para ela assim e falei, Poxa, será que a gente está fazendo a diferença mesmo? Será que a gente está somando? Ou a gente está só marcando o passo? Será que a gente está na mesma? Nessa semana da gente conversar sobre isso e tal, o Wagner liga as... Fala, gente linda! Fala, gente linda! Muito boa tarde! Às 14 horas em ponto, em time, beleza? Diretamente do Rio de Janeiro. Caraca, eu estou muito empolgada para esta tarde, tá? Eu não quero saber. Vocês que se virem para poder ser uma boa equipe para mim, tá? Vou ser muito sincera como sempre sou. É o seguinte, ó. Estou nem aí, vocês vão ter que brincar até o final comigo, porque eu estou amarradona para poder brincar. É a primeira vez que eu utilizo o Carhu dessa forma. A primeira vez. Então, eu quero agora que vocês falem para geral, para geral. Cara, Fabiola já começou, a gente vai começar com o teste, tá? Eu vou explicar o passo a passo de como é que funciona para você, beleza? Cheguei, gente! Cheguei! E cheguei daquele jeito. Cara, deixa eu só falar para vocês como é que é a situação aí, ó. Só para poder começar a brincadeira. Primeiro, quero que vocês acessem agora, do celular ou do computador de vocês. Isso, gente, olha só. Eu quero mais boa tarde, quero mais boa tarde, quero mais esse chat aí, ó. Por enquanto que a gente está dando atenção aqui para o chat do YouTube, quero vocês subindo. Eu gosto quando vem um monte de mensagem que eu não consigo nem dar conta, tá? Parou até de respirar agora, né? Ó, estou no rostinho, toda trabalhada no Violet, no Violeta para vocês. Toda trabalhada no Soul Coruja, o S ficou aqui por dentro, né? Toda trabalhada no Soul Coruja, quero que nosso carro hoje bombe, nosso simulado interativo bombe. E a gente vai brincar pra caramba, isso eu te garanto. Brincar e aprender, brincar e aprender, brincar e aprender. E aí no final, tu vai fazer o quê? Parzinho de jarra. Para os primeiros colocados, vocês vão ganhar ou essa blusa roxinha ou a blusa azulzinha, tá? Ou é Violet ou é Blue, tá? Ou Blue ou Violet. Então vamos que vamos. Fiquei vendo aí a galera falando o seguinte, ó. Caraca, parece que essa galera aí é uma mistura de flecha com... Fleche, né? Fleche, flecha. É uma mistura de flecha com Einstein. Sejamos todos flechas com Einstein hoje, tá? Para quem está perdido, igual segue tiroteio, que não sabe nem como é que se faz, está me enxergando aqui, vendo um monte de gente só entrando lá no carru. O que é que você vai fazer? Carru, carruti. Eu vou jogar uma francesa aqui, tá? Um à la francese. O que é que vai acontecer? No francês, a gente não pronuncia a última consoante. Então eu vou ficar chamando de carru do início ao final, tá? Quero meu like, quero meu like. Estamos há quase 300 pessoas já aqui. Sobe meus likes aí, só estamos com cento e pouquinhos likes. Por favor. É para que eu estou mostrando o relógio, né? Sobe o like, gente. Sobe o like. Dá like aí, por favor. É o seguinte, qual é o pin para entrar? O pin já está aqui, ó. Vocês estão enxergando? Esse é o pin teste, tá? Agora sim, os ânimos. Vou tentar, ó, respirar fundo. É sempre que eu peço para vocês, né? Deixa eu respirar fundo aqui. Valeu, Aninha, Breno. Deixa eu ver se consigo falar com a galera. Ana, Breno, Lohane, Matheus, Arthur, Gustavo. Galera boa de sempre aí. Alan, toda a galera que passou e que eu não consegui acompanhar aí. Muito boa tarde. Cheguei empolgado porque, gente, pensa numa criança que vai para um play, ou para uma pracinha, ou vai para a rua. A criança trancada depois de ir. Sei lá, acho que criança trancada com três meses já fica meio doidinha, né? Uma criança trancada três meses e aí os pais soltam para ela poder ir para a rua, para poder brincar? Sou eu hoje nessa plataforma aqui do Carru com vocês. É desse jeito. E aí, o que eu estou falando desde o início? Se virem, eu quero uma equipe boa. Uma equipe aqui, ó, que chega juntinho, tá? Como é que funciona esse pin do jogo? Quem estiver no YouTube acaba que não consegue participar do Carru. Então, o que você tem que fazer? Você tem que me ver aqui no YouTube. Vai ter um delayzinho, tá? É, uma galerão, uma galera braba aí, ó. Eu estou bonita só hoje, Marcos? Tá bom, muito obrigada. Maneiro que vocês falam. Pô, está bonita hoje, hein? Só hoje, né? Tá? Show. Show eu estou, né? Não sou. Existe uma diferença do verbo ser, do é e do está. Eu me contento com estar bonita só hoje. Obrigada, gente, ó. Show de bola. Vou nem ajeitar mais os cabelos aqui, as madeixas. Tá bom, então. É o seguinte, então. Vamos lá. Para você que não tem noção, para você que está aí meio que perdido, o que eu vou fazer? Eu preparei três rodadas, tá? A primeira rodada teste. Essa que vocês estão entrando agora é uma rodada teste. O pin que está aí no jogo, o que você vai fazer? Você vai pegar seu celular. Beautiful teacher. Muito bem. Vamos lá. Você vai pegar o seu celular ou o seu computador. Vai jogar lá no seu provedor lá de internet mesmo. Carro. K-A-H-O-O-T. Jogou isso. Estou explicando passo a passo enquanto a galera vai entrando. Trezentas pessoas para a nossa operação. Cara, está aí eu de novo apontando para o relógio. A uma hora dessa, trezentas pessoas para a nossa operação, quero muito mais. Quero muito mais. Até porque, depois que você inicia, cara, fica difícil de você pegar uma das primeiras colocações se você não iniciar com a gente, né? Aí não vai rolar. Fala, gente linda. Fala, Hugo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É o seguinte, então. Meu like, não esqueça, no YouTube, por favor. Vão entrando no Carru. Agora sim, duzentos e quarenta e pouco. Vamos tentar subir mais isso aí, tá? Esse PIN que eu estou agora compartilhando com vocês, o PIN do jogo é 583786. Quando você joga Carru, ele vai te pedir o PIN. Você vai colocar este número aí, 583786, ou aponta a tua câmera, abre a tua câmera aí do celular, aponta para esse QR Code, caraca, muito famosa. Aponta para o QR Code, que está aqui, acima de mim, na tela, peraí, aqui. Aponta para o QR Code, agora foi. Aponta para o QR Code, ou coloque o número 583786, e você já estará preparado aí para iniciar comigo o nosso primeiro jogo, né? Nosso primeiro simulado, que na verdade é um teste. Eu fiz umas surpresinhas aqui. É um teste com três questões, só para poder saber se vai dar bom, se vai dar certo, se alguém aí vai ficar enrolado. Tudo bem? Foi? Tranquilo? Vamos? Oni vá, people? Agora eu mandei um inglês com francês, hein? Oni vá é vamos lá em francês, tá? E people, pessoas. Para quem não sabe. Então, bora lá, people? Vamos, people? Simbora? Podemos? Cara, eu estou, James, eu estou total, igual criancinha que ganha doce mesmo. Eu estou falando, aí eu peguei e falei assim, cara, será que a galera, pô, tipo, vai estragar o meu momento, cara, de jogo? Pô, eu estou me sentindo aquelas apresentadoras de jogo? Aponta seu QR Code, vai lá, coloca o número do PIN. Vamos começar, hein? E aí, os segundos contando, sabe? Não, você errou, então você acertou. Eu estou neste moment, beleza? Estou neste moment. Vambora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, gente, depois vocês deixam no mudo, para vocês se concentrarem, clicar, só que depois volta, porque eu vou explicando, no final de cada questão, eu vou explicar o acerto e o erro que vocês eventualmente tiveram. Só para lembrar, a gente está brincando agora. Agora eu vou falar sério, eu juro que eu vou me conter, tá? Eu vou falar sério agora, tá? Eu estou me contendo. Eu estou na vibe, assim, desde segunda, né, fechou? Quem está me acompanhando desde segunda-feira, está vendo que eu estou desse jeito, desde segunda. Aí é o seguinte, ó, o que a gente vai fazer? É, agora já subimos para 300. Show! Chegamos a 300. Pô, não chegamos não, deu 299. Gente, quero 300 lá no Carru, para a gente poder iniciar nosso teste. Quero 300 pessoas no Carru. Tem 360 pessoas aqui no YouTube. Se movimenta lá para o Carru. Show! 300. Robson, vai começar. Bora lá, Matheus, Gabigol, Flecha Aysen. Simbora? Não está indo? Vamos lá, que ainda é um teste. Ainda é um teste. Esse não é valendo nada. Vambora, vambora. Galera, a galera está chegando aí, estamos quase batendo 400 pessoas lá no YouTube e aqui mais de 300. Vambora? Vambora? A premiação são para os primeiros colocados, tá? Rapidinho, para falar sobre a premiação. Então, você vai pegar, vai mandar um e-mail para o Vem Ser Coruja. Vai tentar printar a tela no momento, no finalzinho. Eu vou deixar aqui para você printar, para você falar que você foi o ganhador, tá? Manda teu documento, teu endereço, que aí chegam os brindes lá na tua casa. Eu estou muito feliz, Lohane. Não estraguem o meu momento, hein? Faz a brincadeira direito, tudo bem? Bora nos concentrar? Vambora. Agora estamos a mais 300 como eu queria, quase 400 aqui no YouTube. Agora a gente começa a brincadeira. Vou iniciar, hein? Está todo mundo lá no Carru? Não adianta ficar me olhando só pelo YouTube, gente. YouTube é só esse momento aqui para eu poder explicar qualquer coisa. Alguma dúvida? Sim ou não? Alguma dúvida, sim ou não? Alguém que está aqui no chat do YouTube, que não esteja ainda entendendo o que é para fazer? Bora para lá. Oi, Guia. Vamos mandar um beijo para o nosso Vasco que joga hoje? Calma, filhão. Calma. Calma que tu vai ver aqui uma surpresinha. Podemos? Vamos lá, então. Vambora, vambora, vambora. Tem gente aí mais nervosa do que eu. Vamos lá. Bora, pelo amor de Deus. Calma, tem que esperar os amiguinhos chegarem aqui. Estão nervosos? Vambora? Beleza, então. Agora sim, vou iniciar, hein? Ó, saindo aqui de jogo. Tela para vocês. É a rodada teste simulado interativo português. É a rodada teste. Quiz. Qual é o melhor time do Rio de Janeiro? Teste, vambora. Vamos ver aí se vocês acertam. 20 segundos, hein? Para o melhor time do Rio de Janeiro. Melhor time, galera. Não tem... Cara, eu dei até spoiler. Eu sou tão boazinha que eu dei spoiler pelo GIF. Qual o melhor time? Bora lá, bora lá, bora lá. Opa. Temos aí um resultado? Simbora. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Qual é o melhor time? É óbvio que é o quê, gente? Óbvio que é o nosso Vascão. É o nosso Vascão. Beleza? Ó, Xenrique aí, Amanda, Moacir. É assim que vai aparecer para vocês. Tá bom? É assim que vai aparecer para vocês aí, tá? Pontuação bonitinha e claro, a gente não tinha gabarito para aquela, né? A gente não tinha gabarito para aquela, gente. Beleza? Então, ó, Vascão aí, ó. Vascão da liderança. Vamos lá. A galera falando que é meu único defeito. Claro que não, gente. Vamos lá, vamos lá. Vou continuar, hein? Simbora aí, ó. Verdadeiro ou falso? A professora Fabiola Soares tem 24 aninhos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Qual é a resposta dessa, gente? Vamos lá? Verdadeiro ou falso? 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Qual é a resposta correta? Verdadeiro. Mentira. Galera, claro que eu estou brincando, né? 24 aninhos em cada perna, mas isso aqui é só uma brincadeira para vocês saberem que haverá questões na nossa primeira rodada, tanto de verdadeiro e falso, quanto de ABCD. Então, é o tempo inteiro ABCD e verdadeiro e falso, tá? Pô, acharam que era 15, né? Acharam que era 22. Recurso imediatamente. Recurso imediatamente. Muito bom, muito bom. Vamos para a nossa terceira questão da nossa rodada teste. Claro que isso aqui é só uma brincadeira e um teste para poder saber se está todo mundo entendendo como é que vai ser a vibe. Logo depois, a gente inicia a minha primeira rodada, depois tem a segunda rodada com 20 questões cada uma, passando por todo o edital da ESA, tá? Vamos que vamos. Vamos lá, então. Então, era verdadeiro, c'est vrai. Vamos lá, avançando. Aí, quem ganhou, ó, Lucas Freitas, agora Vandame ali, Daniel, simbora. Quiz, terceira pergunta aí, ó. Terceira pergunta. Estudar português é? Tranquilo, incrível, tarefa fácil para a gente, maravilhoso. E aí, ó, vamos que vamos. Simbora. Três, dois, um. É ruim, mas é bom. E aí, acabou o tempo. Ou seja, a maioria aí, né, colocou é maravilhoso. Muito bom, muito bom. E qual era a resposta certa? Como vocês podem ver aí, eu coloquei todas, né? Mas legal, bom saber que era maravilhoso aí para todo mundo. E aí, gente, eu vou jogar no avançar e nessa rodada teste a gente vai ter um pódio. Aí, ó, quem ficou em terceiro lugar foi o Lucas. Segundo lugar, Daniel Silva. Primeiro lugar, primeiro lugar, tararã, 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 velhinha. Beleza? É assim que vai funcionar, tá? No final do jogo, no final do jogo, vem o primeiro, o segundo e o terceiro. Aí, o que eu vou fazer? No final da primeira rodada, assim como no final da segunda rodada, presta atenção em mim agora, tá? Eu vou fazer assim, ó. Pá. Você vai printar, beleza? Você vai printar a tela para depois você provar que, de fato, né, você foi lá a um dos primeiros lugares. Saf, é assim que funciona. É desse jeitinho aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Pera aí, deixa eu sair dessa tela cheia aqui. Bora nós. Só um moment. Agora é o valendo, tá? Agora é o valendo. Agora é o valendo. Já vou jogar aqui. Primeira rodada. Agora é o valendo. Vou colocar aqui, ó. Iniciar. Bora lá, bora lá, bora lá. Modo clássico. Agora é a primeira rodada, tá? Valendo aí. Prepare-se para participar do nosso jogo que vai começar agora. Deixa eu colocar aqui, ó. Bonitinho no zoom. Então, foi. Vamos lá. Tô aguardando os meus jogadores. Aponta teu celular para o QR Code ou se você tiver no computador. Coloca aí, ó. Pera aí, gente. Tirei, já tirei, já tirei. Vazou o PIN? Não. Aí o PIN, ó. 312, 291. 312, 291. Vamos. Não, gente. Vazou só as perguntas. Vazaram as perguntas. Não tinha resposta ali. Não tem como vocês saberem. Vamos lá? Quem enfrentou, manda no Telegram. São 20. Não tem como, não, gente. Relaxa. Vocês sabiam que tinha tritongo, mas e aí? Vamos lá? Tem tritongo. Realmente. Tem uma pergunta para tritongo. Tá? Tem uma perguntinha para tritongo mesmo. Só que, pô, tu não sabe qual é a resposta. Vamos embora. Vamos bombar aí. Mais de 300, hein? Mais de 300. Simbora. Simbora, simbora. Bora. Isso. Só estou esperando a galera realmente chegar, tá? Para ninguém ficar prejudicado. Para desde o primeiro momento vocês participarem bonitinho. Vou aproximar aqui, ó, para vocês. Beleza? Antes de começar, iniciar aí. 312, 291. É o nosso pin aí. O pin do jogo, tá? Simbora, simbora. Coisa linda. Coisa linda. Bora nós, bora nós. Posso começar? E, ó, acho que vai dar para a gente poder fazer com 400, hein? Então, vamos lá. Deixa eu acalmar os ânimos enquanto a galera vai entrando, tá? Agora é disciplina. Se você quer realmente levar esse nosso simulado interativo até o final a sério, que a gente já passou do teste, a gente estava brincando, era só para poder saber se vocês iam saber entrar direitinho, apontar QR Code, vocês já sabem como é que funciona. Agora é silêncio e prestando atenção no que eu vou falar, tá? Na nossa primeira rodada, a gente tem 20 questões. Dentro dessas 20 questões, eu mesclei fonética, ortografia, morfologia. Então, eu mesclei, tá? Cada questão eu coloquei o mesmo número, o mesmo tempo, 20 segundos para cada uma. Óbvio, o que eu fiz? Tive o cuidado de reduzir as perguntas que geralmente são muito extensas em simulados que vocês fazem sem ser os interativos, a que realmente coloquei numa interação legal, tá? Prestem muita atenção também nos gifs e nas figurinhas, porque foi de coração para coração. Eu até comecei muito tranquilinha, né? Botando um gifzinho ali pedagógico, aí depois eu fui me divertindo na hora que fui fazendo o jogo. Aí você vai prestando atenção nisso também, porque dá trabalho, tá bom? E aí, logo, assim que acabar, assim que finalizar, cada questão, eu faço um resuminho dela e a gente vai avançando, avançando, até a gente finalizar as 20 primeiras. Tudo bem? Aí eu coloco o pódio, vocês printam e a gente vai para a nossa segunda rodada com outro PIN. Combinado? Tudo bem? Foi? Tem questão de transitivo direto também? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi? Gente, vocês não tiveram acesso naquele momento a todas as questões, então? E vocês não sabem a resposta, não tinha resposta ali, só tiveram acesso à pergunta, não tinha nem como ter acesso às alternativas. Agora vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou começar, hein? PIN aí 312.291. Cara, e tem gente entrando ainda. Vou iniciar, hein? Agora só apareço depois, quando vocês já colocarem aí a resposta. Simbora! Simbora! Bora? Go! Vamos lá, iniciando agora, hein? Quem foi, foi. Quem não foi? Vamos lá. Posso? Iniciando. Que lindo! Um carru de milhões, primeira rodada simulada interativo português com a Fabi. 3, 2, 1. Valendo, hein? Palavra com sílaba tônica diferente das demais. Uma é diferente quanto a sílaba tônica das demais. Opa, opa, opa! Quem respondeu louco, acertou. Vamos lá. Para a gente poder entender aí, ó. Louco. Sílaba tônica é a sílaba mais forte que a gente tem nas palavras, tá? Vai ser sempre assim. Se vocês sabem quanto que eu já sou rápida, imagina hoje, né? Sílaba tônica é a sílaba mais forte. Nós temos 3 classificações quanto a sílaba tônica. No momento que eu estiver falando, só preste atenção. Lembra que eu falei? Não deixa de ser um estudo. Não deixa de ser um simulado. Agora se concentra em mim, tá? Se concentra em mim. Vamos lá. Sílaba tônica pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quando a sílaba mais forte recai sobre a última sílaba, a gente chama de oxítona. Que era o caso de constrói. É só chamar no portão. Constrói. A gente não fala constrói. A gente fala constrói. Então, trói era minha oxítona. Partiu. Minha oxítona também. Partiu. E país? Pa-ís. Eu não falo pais, porque senão eu diria que pais é um monossílabo, né? De pai e mãe. Mas eu falei ali, país, tem um acento. Então, se é país, é um oxítona também. Agora, louco. Chama no portão. Louco. Lou é a minha paroxítona. Então, todas as demais eram oxítonas, enquanto só o amarelinho ali, o circulozinho ali, era uma paroxítona. Dúvida ou não? Tá? Quando eu for passar, aviso estranho. É o delay, né? É o delay, é o delay. Tá, então eu vou fazer o seguinte. No delay, o que eu vou fazendo? Parei já de explicar. Parei de explicar. Vai lá. Pode deixar que eu vou dando esse tempo. Parei de explicar, não falo mais nada. Pais é monossílabo. Falei que não ia explicar, né? Pais é monossílabo. Pa-ís é que é oxítona. Bora nós. Próximo. Pontuaçõezinhas aí, já temos, hein? Avancei. Quiz. Há tritongo presente na palavra? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Bora nós, bora nós, olha o que a gente tem aí, gente, olha o que a gente tem aí, deságuam, agora presta atenção em mim, eu não sei se vai adiantar, vocês podem até me responder aí, o cronome é tudo capiroto, né, é cruel esses 20 segundos, tem que manter a concentração, é bom que tu mantenha a concentração aí e vai acertando, mestre, não entendi nada, tanto que eu botei aquele gifzinho lá, você sabia, você sabia? É o seguinte, na palavra coroei, olha como é que a gente separa, coroei, então eu tenho um hiato entre o o e o e, e no ei eu tenho um ditongo decrescente, combinado? Grava isso, na palavra meia, meia, eu tenho um ditongo decrescente seguido de vogal, pega essa visão, na palavra maio, eu tenho ditongo seguido de vogal, então é coroei, fica separado, não fica semivogal, vogal, semivogal na mesma sílaba, meia, também fica separado, é só o ei, maio, também fica separado, tá bom? Então, ó, cuidado, beleza? Agora, deságuam, deságuam, esse U-A-M aí, pra quem não lembra, né, ou não se recorda, a M é M no final de palavra, esse M funciona como uma semivogal, é como se eu tivesse um Ozinho ali, deságuam, então pelo som a gente percebe que o U é semivogal, o A é vogal e o M é semivogal, portanto tritongo ali, tá? Então esse Mzinho no final, fiquem aí de butuca, tudo bem, gente? Vamos lá? Gente, é o que o Lucas acabou de colocar, vai ter delay, sempre vai ter esse delay, tenta dinamizar da melhor forma que vocês puderem, tá bom? Tenta dinamizar da melhor forma que vocês puderem, nem que vocês fiquem aqui comigo no YouTube, mas fica sempre lá no Carru, com muita atenção no Carru, tá? Eu vou sempre jogar aqui em 5, 6 segundinhos, avisando pra vocês, vocês, ó, parei de falar, vou jogar agora, tá bom? Vamos lá? Alô, Rainer, hoje combina comigo, muito bom. Vambora, hein? Vou pra próxima, hein? Avançando. Olha aí, galera, subindo posições. 3 de 20, hein? 3 de 20. A incorreta separação silábica da palavra, hein? Onde a separação silábica está incorreta? Onde ela está errada? Opa, 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 a maioria acertou, show de bola, show de bola. Vamos lá? A errada é sublocou, não é sublocou, é sublocou. Relembrando as regrinhas aí de separação silábica, tá bom? A primeira, você tinha super, que é um prefixo. É bom que ajuda no processo de formação de palavras também, tá? Super é um prefixo. Como a palavra vem estimava logo depois, você tem um prefixo que finaliza em consoante e a outra palavra iniciando com vogal. Então, quando a gente tem consoante com vogal, ele forma uma nova sílaba, ficando su-pe-re-esti-ma- superestimava, né? Não é superestimativa. A mesma coisa o transatlântico. Trans é um prefixo que finaliza em S, consoante. Se a outra palavra iniciar com vogal, eles formam uma nova sílaba. Então, transatlântico. A mesma coisa no subalugar. A gente até pode pronunciar subalugar, mas na hora que a gente percebe a separação silábica, sub finaliza em consoante e a palavra alugar começa com vogal. Eles formam uma nova sílaba. Acontece que em sublocou, eu tinha sub também, finalizando em consoante, só que a outra palavra era o quê? Locou, locar, era com L. Então, o que vai acontecer quando acontece com consoante, consoante? Fica separado. Então, é sublocou. Igual sublinhar. Sublinhar. Mas suboficial, o B e o O ali com a vogal ficam juntas. Tudo bem? Safo? Vamos lá. Vamos embora. Vamos sapecar aí e vamos para a próxima, tá? Entendido? O importante é que vocês entenderem também. Não adianta ficar botando vermelhinho, azul, verdinho e amarelo e mostardinho aqui. Tá lindo. Não, tem que aprender também, tá? Vambora nós então. Próxima. Bora avançar aí. Tem gente subindo posição, hein? Quiz, valendo. Tempo. Está corretamente acentuada a palavra girafa, olhando para vocês aí, ó. Só de olho. Ela chega, desceu aí a cabeça aí para poder saber se vocês vão acertar essa ou não. Acentuação correta. Acentuação correta. Bora nós, bora nós, bora nós. Galera, era o seguinte aqui, ó. Acentuação correta. Júri. Era uma paroxítona terminada em I. Qual é o nosso bizu da paroxítona? Um de tongo, li, no chão, PS. Então, paroxítonas terminadas em I são acentuadas, tá? Então, júri. Paroxítona terminada em I. Aí, o que que eu fiz? Uma maldade nessa questão para saber se vocês estavam ligados. Vocês têm 20 segundos. Não precisa ficar afoito. Não é uma questão de rapidez. Todo mundo aqui tem 20 segundos. Dentro de 20 segundos, tu, cara pálida, tu responde. Aí, não, vocês querem ser flash antes de ter que ser? Não interessa, assim. Tipo, usa até o finalzinho. O negócio é acertar, entendeu? Já sabe que vai ter 20 segundos em todas. Até na do verdadeiro e falso. Aí, o que que tu tem que ficar? Tu tem que esperar, raciocinar na questão e só depois marcar. Vocês ficam afoitos? Vamos lá, júri. Mesmo assim, estou dando esporro, mas 178 pessoas acertaram, né? Paroxítona terminada em I, sempre acentuada, beleza? E tu? Próprio, por que que tu eu não acentuo? Porque e tu é uma oxítona. A gente só vai acentuar oxítonas terminando em A, E, O, em seguidas ou não de S. Oxítona terminada em U, a gente não acentua. Nem saci. Oxítona terminada em I, a gente também não vai acentuar. Só A, E, O, em seguidas ou não de S. Quanto à palavra item, lembra que a regra das paroxítonas é o contrário das oxítonas? Então, item é uma paroxítona terminada em N, a gente só pode acentuar oxítonas terminadas em N. Ó, item, paroxítona, o I, só que é terminado em N. Como a paroxítona é o contrário das oxítonas, a gente não tinha acento na palavra item. Beleza? Tranquilo? Foi ou não foi? Então, correta mesmo, só em júri, tá? Não confundam item com hífen. É, não sei se dá pra poder, será que dá pra poder escrever aqui? Não. É, hífen. Hífen é uma paroxítona terminada em N. Aí é diferente, não é N. É N de nariz. Combinado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Piauí é acentuado, aí vocês vão falar, ué, mas é uma oxítona terminada em I, prof. Como assim? Mas Piauí é pela regra do hiato. Notem que tem vogais, semivogais na frente do I. Então, Piauí, Itaguaí, Teiu, esses U's e U's, Is e U's que são acentuados, é pela regra do hiato. Aqui era sacite, um C na frente, ali era itute, um T. Então, fica ligado nisso. Tem U, por exemplo, regra do hiato. Lindo, gente, perfeito. Começaram aí, ó, os meus pupilos a responderem. Excelente, exceló. Perfeito, perfeito. Que, por sinal, eu me amarro quando vocês participam também, porque me mostra que vocês estão levando a sério. Não é só pela blusa, é pela classificação na ESA, né, bizonha, bizonha. Vamos que vamos? Tempo, hein? Dez segundos aí, cinco segundos pra vocês se moverem pro carro. Vá lá. Podemos? Vamos, hein? Simbora, gente linda, que eu tô me sentindo aqui. Foi verdadeiro ou falso? A palavra gratuito apresenta um ditongo crescente. Verdadeiro ou falso? Eita, hein? Tem essa... Caraca! Eu não sei nem o que que eu faço com vocês. Quando eu começo a rir desesperada, é de nervoso, tá? Vocês viram? De 199 a 209? Bem acirrado, verdadeiro ou falso? Que que vocês fizeram aqui, Jesus amado, gente? Eu tô rindo? De nervoso. Vamos lá. Gra-tu-i-to. Temos um ditongo. Nada de gratuito. A palavra não se pronuncia como gratuito, não, tá? É um ditongo mesmo, beleza? Gratuito. Olha lá, não prestaram atenção. Que vontade de matar, gente. Que vontade que eu tenho de esganar. Gratuito. Aí o que que você faz? Pô, é ditongo? Ditongo é. Só que eu falei que era ditongo crescente. Só que, olha só. Ui. Ui. O U, ele é mais forte. Se o U é mais forte, sinal que ele é vogal. Enquanto o U é semivogal. Quando eu tenho uma vogal na frente de uma semivogal, o ditongo é o quê? Decrescente, do maior pro menor. Tá? Então, gratuito. Beleza? Tão gostando, né? Das questõezinhas. A galera perguntou se eu ia fazer questões inéditas. Essas são, tá? São. Né? Eu fui pegando aquelas palavrinhas. Outra. 20 que... Essa primeira rodada, ela ainda até é mega muito mais importante pra realidade da ESA. Porque a ESA gosta muito dessa parte de fonética, fonologia, acentuação, morfologia. Então tu fica ligado nisso. Vambora lá. Vamo pro carru, hein? Bora lá que eu vou avançar, hein? Vou avançar. Bora pro carru. Tô andando muito com o isma, né? Bora, carru. Corram. Caraca, corram e eu não avanço com o negócio aqui. Verdadeiro ou falso? A palavra indeterminadamente é formada por prefixação e sufixação? Verdadeiro ou falso? Vamos ver se vocês vão brilhar de óculos escuros igual esse gif aí, ó. Opa, opa, opa! Coisa linda, até que enfim. Uhul! Verdadeiro. Rapidinho, respondendo ao Gustavo, Gustavo Montalvão tava perguntando ali, prof, naquela tabelinha que você dá, pra quem não sabe essa tabelinha, gente, é pra gente descobrir de tongo crescente ou decrescente, tá? Eu sempre coloco que o A vale quatro pontos, o O três é dois pontos e o I e o U dão empate, que é um. Aí você vai falar, ah, mas então naquele gratuito ia dar empate, né? Aí você vai pelo som, tá, Gustavo? Então, assim, gratuito, em vez de ficar também falando a palavra toda, gratuito, pego tui, a gente não fala gratuito, não, gratuito, então o U é mais forte, aí não tem jeito, a gente vai precisar apelar pro som mesmo mais forte, tá? O mais forte é sempre a vogal, posiciona o Vzinho lá sobre a vogal, semivogal, vogal na frente do semivogal, de tongo decrescente, por isso, tá? É, eu vou pra onde, gente? Quando eu sair daqui? Vamos lá, porque hoje eu tô apresentadora de games. Inter, eu não consigo nem falar a palavra, ó, indeterminadamente, é prefixação e sufixação? Primeiro, a palavra vem de determinar, né? Vamos pensar aí, a base dela é determinar. Eu coloquei o prefixo in e eu coloquei o sufixo formador de advérbio mente. Existe indeterminar? Existe. Existe determinadamente? Existe. Ela chegou determinadamente? Ele indeterminou o pedido dela? Como existe indeterminar? E existe determinadamente? Sim. Havia um processo de formação por prefixação e sufixação? E é neste momento que eu vejo o quanto vocês estão levando a sério. Olha isso, 364 pessoas responderam que estava verdadeiro. Excelente. Pelo menos o processo de formação de palavras aí, de prefixação e sufixação, vocês estão ligados, tá? Como eu não vou falar de parassíntese, né, ao decorrer dessa primeira, da nossa primeira rodada, a parassíntese, gente, é o contrário. É aquele momento que a gente coloca prefixo e sufixo, mas as palavras, elas não vão existir prefixo com radical, nem radical com sufixo. Exemplo, a gente tem amanhecer. Amanhecer já não existe. Então, a gente já fala que é uma derivação parassintética. O amanhã também não tem nada a ver com amanhecer, né, amanhã é de advérbio. Então, fica tranquilo aí, ó. Show, show ali, Sargento Brash. Vamos lá, vamos lá. Samara, para você saber o PIN, vá lá no início, tá? Tá lá no início. Volta o vídeo lá no início que o PIN tá lá. Beleza? Tranquilo? Vambora, gente. Vambora, vambora. Bora avançar aí que eu sei que vocês estão querendo jogo. Bora nós. Quiz. ABCD, hein? Todas as palavras são formadas por hibridismo, exceto, pensa primeiro antes de responder. Hibridismo. Ah, é, tá na tela, ó. 31, 22, 91. O PIN. Agora que eu vim enxergar aqui. Caramba. Tá, essa eu confesso, tá? Essa eu confesso, peguei pesado. Eu até pensei em colocar com valor duplicado, tá? Mas aí depois eu falei, não, porque eles vão sacar que televisão e automóvel e decímetro são palavras híbridas. E aí, ó, tô vendo que não sabiam. Se liga numa parada que eu vou falar pra vocês agora. Se eu não me engano, isso aconteceu na SpaceX, tá? Quem estava nessa minha revisão de véspera da situação que eu vou narrar aqui, por favor, fale. Não, isso aconteceu mesmo. No ano passado, se eu não me engano, foi numa revisão de véspera pra SpaceX. Eu coloquei uma questão que era sobre televisão. E falei que televisão era hibridismo. Muita gente não sabia que televisão era hibridismo, tá? E aí eu falei, não, televisão é hibridismo sim, porque é formada por grego e latim. Então a gente tinha uma sequência aqui, tá? Televisão, só tô olhando aqui, ó. Vou falar, vou falar o que que é. Tô prestando atenção vocês me perguntando. Tele é grego, visão é latim. Então televisão é uma palavra híbrida sim. Formada por grego e latim. Não precisa ficar gravando radicais. Eu quero que vocês saibam, pelo menos aqui, que televisão, automóvel, decímetro, burocracia, sociologia, tudo isso são palavras híbridas, tá? Bicicleta, tudo isso palavra híbrida. Caiu na prova, né? Tava na SpaceX. Obrigada, era só pra confirmar. E caiu, e muita gente falou, Fabiola, se não fosse a revisão de véspera, já era. Eu tinha me dado mal, porque eu não sabia que televisão era palavra híbrida. Porque eu ia muito pra sociologia, isso eu já tava acostumada. Então aqui eu quero te apresentar o quê? O decímetro. Fiquem de olho que decímetro, muita gente não sabe, mas também é uma palavra híbrida, tá? O decímetro aí é formado por latim e grego. É o contrário de televisão e automóvel, que começa primeiro com grego e depois vai pro latim. O decímetro é latim primeiro e grego. Em biografia, tanto bio, né, que significa vida, quanto grafia escrita, são radicais gregos. Então eu não tinha aqui um hibridismo, visto que eu não tinha uma mistura de origens. Era grego e grego. Moto também, gente, o moto também, tá? Sociologia, democracia, perfeito. Isso aí. Confere, castelo branco, isso mesmo. As palavras que compõem a palavra biografia são dois radicais gregos. Como não há mistura, não há hibridismo. Hibridismo é mistura. Perfeito, gente, lindo. Vamos que vamos. Bora lá pra gente não atrasar. Avançando. Tá a coisa mais linda, hein? Olha ali, Débora, no topo. Três em sequência. Pedro Souza voltou pro páreo. Simbora, daqui a pouco eu tô narrando o jogo. Em se eu andar depressa, o verbo andar está no infinitivo pessoal, verdadeiro ou falso? E aí, ó? Foi! Taquei um. Foi! Nada a ver, né? Vamos lá, vamos lá. Respondendo as últimas perguntas, que a última realmente foi muito pegadinha. A galera falando de moto. Moto é redução. Moto, mas é porque eu... Gente, eu tinha pensado em outra coisa quando eu falei do moto. É como se ele estivesse falando, tipo, monóculo. Entendeu? É isso que eu pensei. Moto, redução de motocicleta. Tá? Moto, redução de motocicleta. Tá bom? É outra coisa. Muita gente perguntando ali, prof, e aí dá pra gente poder fazer as relações de palavras que a gente já conhece, que são híbridas, pra outras também, sim, porque você acaba conhecendo ali de alguma forma radical, né? Tá bom? Vamos lá. Presta atenção aqui. Bizuzaço. Bizuzaço pra você matar caso caia lá na hora da tua prova. Notei aqui que você... A maioria errou, né? A maioria errou. Vamos lá. Se eu andar depressa. Andar, prof, termina em R. Eu sempre achei que fosse infinitivo. Olha isso. Com esse bizu, tu matava e tu vai falar, caraca, era só olhar pra isso, eu vou falar, era. Tá vendo aquele se ali? Se eu andar ou se tivesse quando eu andar, esse se e esse quando, que eu acabei de fazer referência, são conjunções. Quando eu tenho uma conjunção e um verbo finalizando em R, esse verbo está no futuro do subjuntivo. Quando eu andar, se eu andar, futuro do subjuntivo. Aquele Rzinho ali é desinência modo temporal de futuro do subjuntivo. Pra ele ser um infinitivo, deveria ser para eu andar. Aí seria um infinitivo. Por quê? Porque aí eu teria um par, uma preposição. Então, eu só vou ter um infinitivo pessoal pra diferenciar de um futuro do subjuntivo, olhando pra conjunções e preposição. Então, saco que eu vou falar agora de novo. Conjunções, sendo contextualizadas com verbos terminados em R, são futuros do subjuntivo. Quando eu coloco preposição com verbos finalizados em R, aí eu tenho um infinitivo. Subjuntivo, dúvida. Perfeito. Subjuntivo só tem ideia de possibilidade, algo que provavelmente irá acontecer. Se eu andar, andar depressa. Perfeito. É isso aí. Olha lá, vacilo, devia ter dado bisu antes. Mas esse bisu eu sempre dou. A galera que é meu aluno aí, antigo, que não tá dormindo na praia, pode falar, por favor? Que esse bisu eu sempre dou. É um bisu que é dado ali. Tem certeza de que a galera que botou falsa ali, as 83 pessoas, sabiam do bisu, tá? Tem infinitivo impessoal, Bru? Bruna, seria infinitivo impessoal se a pessoa eu não tivesse. Então, olha só. Se eu andar, andar, futuro do subjuntivo. Para eu andar, opa, preposição, mas tem o eu ali, infinitivo pessoal. Para andar, que eu não sei quem vai andar. Infinitivo impessoal, porque não tem a pessoa marcada. Foi? Código vai aparecer. Tá aqui, ó. 31, 22, 91. Esse é o código. Simbora que tá lindo demais, tá lindo demais. Não estão estragando a minha brincadeira. Eu que deveria mandar um brinde para a casa de cada um aí dos 500 e poucas pessoas que estão participando. Caraca, meu. Estão arrasando, gente. Só faltou o meu like, né? Like vocês não dão para mim ali no YouTube. Estamos daqui a pouco chegando a quase 600 pessoas e eu estou com 300 likes só. Maneiro, obrigada, hein? Brigadão. Foi? Tudo bem? Vamos começar então. Vamos lá. Continuando. Avançar. Cara, seu berro. Eu imagino, imagina hoje eu feliz. Estou gritando mais do que o comum. Quiz, hein? Quiz. Única forma verbal que não se encontra no pretérito perfeito. Não se encontra. Vai ser ladeira abaixo, igual esse gato aí, ó. Ladeira abaixo ou não? Para quem errou, vai ficar igual esse gatinho aí, ó. Não se encontra no pretérito perfeito. Bora nós, bora nós. Estou dizendo que vocês são bons? A galera é boa. É isso, minha gente. É isso. Não deram mole. Não foi... Não desceram a ladeira, igual o gato ali. Não desceram a ladeira. Ou os 61, 71 e 81... Caraca! Eu acho que o destino quer falar com a gente, hein? 61, 71, 81. Vocês foram subindo, gente. Vocês se ligaram no movimento que está acontecendo aqui? Então, vai cair verbo na ESA, hein? Preste atenção, ó. É... Que recurso? Que recurso? O quê? Vamos lá. Recurso porque a maioria errou. Mas a maioria não errou. A maioria acertou. Credes. É a única forma verbal de fato que não se encontrava no pretérito perfeito. O pretérito perfeito é um passado que começou lá no passado e acabou no passado, tá? O credes, você começa com... Eu creio, tu crees. Ele crê. Nós cremos, vós credes. Então, isso é um presente. É uma segunda pessoa do singular. Eu aprendi verbo esse ano com a senhorita. Que linda, Ana. Que bom, que bom. Então, credes. Vós credes. É presente. Houve um momento, houve um tempo. Verbo haver no pretérito perfeito. Fui. A gente pode tanto levar em conta o verbo ser quanto o verbo ir. Eu fui, tá? E pôde, também no passado. Se fosse pôde, se não tivesse aquele acento ali, aí beleza. Aí é presente. Mas tinha um acento. Pôde é aquele acento diferencial, né? Que diferencia o presente do pretérito perfeito. Pôde é pretérito perfeito. Bora nós? Foi? Sim, Vitória. Pra diferenciar o pretérito perfeito do pretérito imperfeito, primeiro, o sentido, né? O pretérito imperfeito sempre dá a ideia de continuidade. Meu avô, na minha época de criança, contava muitas histórias. É um passado, mas não sei se você se ligou nisso, ó. É um passado constante, né? Meu avô, ele tinha o hábito de contar histórias pra mim. E outra, desinências. Vá e ia. Quando você encontrar essas desinências nos verbos, vá e ia é pretérito imperfeito. Enquanto o pretérito perfeito, você não tem nem desinência, modo temporal. Você só vai olhar pra desinência número pessoal. Aí tem o STE, o ISTE, ISTEIS, I, U. Aí você precisa olhar pras terminações das desinências número pessoais. Foi, gente? Vamos que vamos? Tá? Exemplo, ó. Ontem ele pôde, pretérito perfeito. Antigamente ele podia. Perfeito. Ele podia. Tem o I, ó. Pretérito imperfeito. Safo. Tranquilo. Desinência ará com acento, futuro do presente. Irá. Sem acento, que é o raátono, fraquinho. Pretérito mais que perfeito. Foi? Tudo bem, minha gente? Vou continuar, tá? Oi, Gustavo. Quanto que dá pra gente poder saber que trocar vírgula por travessão? Geralmente é quando você tem apostos explicativos ou orações interferentes, intercaladas ou explicativas. Geralmente é sempre numa intercalação ali. Aposto explicativo, ou seja, expressões, informações explicando o nome anteriormente. E quando a gente tem orações intercaladas, a gente também pode trocar as vírgulas pelos travessões. Vambora. Segue o jogo. Segue o nosso baile que tá lindo. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Não. 20 agora e 20 depois, molecada. Vambora. Quiz. 10 de 20. Chegamos à metade. O verbo regular é? Regular, hein? Foguete não tem ré. Foguete não tem ré, hein? Bora nós, bora nós, bora nós. Opa, 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 opa. O que que a gente tem aqui, ó? Verbo regular. Uma das maiores dúvidas que eu recebo no fórum, tá? Calma. Isso aí é muito legal. Olhar aí, prof. Verbo realmente é uma parada que, ó. Não tá fluindo. Aí eu coloquei o movimento de verbo aqui. Tudo bem? Pra vocês justamente fluir. Tem muita gente que tava... Alguém me perguntou do fui ali. Eu fui, prof. Eu fui é o quê? Eu fui pretérito perfeito, tá? Eu fui, tu foi, este pretérito perfeito. Olha isso aqui, ó. Verbo regular. O verbo regular é aquele que vai seguir uma dinâmica de desinências. Sempre ali com o meu radical, tá? Volta e meia, meu radical pode se alterar. Beleza? Uma coisa ou outra. Vi que vocês erraram bonito aqui, né? E as terminações também. Precisam ser ali equivalentes. Aí eu dou um bizu. Esse bizu, ele ajuda. Mas ele não dá conta de todos os verbos existentes no mundo, tá? Mas vou te falar. Dá muita conta pra tua realidade de prova. Aí, antes de você ficar aí se lamentando. Ai, eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Esquece isso. E presta atenção no que eu vou te falar agora. Pra você não errar lá na hora da prova. Errar aqui no quiz, beleza. Não pode errar na hora da prova. Eu tinha. Eu tenho um bizu. Que você começa com. Agora eu, ontem eu. E o radical precisa se manter. E a terminação do agora eu precisa ser ó. E do ontem eu precisa ser i. Aí você começava com o verbo querer, que vocês falaram que é regular i. Agora eu quero. Excelente. O quer é o meu radical. Quero. Mantive o meu radical quer e o finalzinho o. Agora eu quero o. Mantive o radical e o finalzinho o. Lindo. Vou fazer o teste com ontem eu. Ontem eu quis. Olha isso. Ontem eu quis. Cara, mudou completamente, gente. Meu radical é quer. Ficou quis. Radical se alterou completamente. Então o verbo era irregular. Deram mole. No querer deram mole. Tá? Aí agora eu tenho o verbo pentear. Não, vou seguir ainda no trazer. Calma aí, que é a mesma regra. Trazer. Qual é o radical? Traz com z. Agora eu trago. O z virou g. Mudou completamente o som. Agora eu trago. Ontem eu trouxe. Pode ir. A virou O. O de Z virou X. Mudou completamente. Irregular também. Verbo pentear. Aí é uma outra regra. Não é a regra do... Não é o bizu do agora eu, ontem eu. Tá? Inclusive, o Celso Cunha, que é responsável, né? O gramático da banca de vocês. Ele fala o seguinte, que é algo que eu passo à frente também. Bem, verbos terminados em EAR, tirando as exceções que eu aponto e ele também vai apontar, tá? Pentear. Se o verbo terminar em EAR, se o verbo terminar em EAR, é um verbo irregular. Safo, com exceção do Mário. O que é o Mário? As iniciais dos verbos que vão ser a exceção. Mediar. Ansiar. São verbos terminados em IAR e mesmo assim serão irregulares. Assim como os terminados em EAR. Mediar. Ansiar. Remediar. Incendiar. E odiar. Mário. Ok? Foi? Então, ó. Bizu do Mário. Exceção do Mário. Bizu do agora eu, ontem eu. Bizu das terminações. Verbo terminado em EAR é irregular, enquanto o verbo terminado em IAR é regular. Fora o bizu das exceções que é o Mário. Tem muita coisa, tá? Sempre tem o que Mário, né? Tem jeito, não. Aí, vamos lá. Aquecer. Prof, agora eu aqueço, ontem eu aqueci. O aqueci, beleza. Tá com C, finalizando I. Mas o agora eu aqueço. Tá com C cedilha. Não houve uma modificação no radical, se o som permanecer igual, a gente não fala que é uma modificação do radical para irregularidade. É só uma adaptação mesmo do som, mas o som permanece. Aquecer, aqueço, ó, sã, é a mesma coisa. Tudo bem? Então, agora eu aqueço, ontem eu aqueci, era o meu verbo regular. Cara, uma questão que parecia ser bobinha, com vermelhinho, amarelinho, azulzinho, verdinho, só com uma pergunta, o verbo regular, olha quanto bisu não saiu dela. Se eu fosse você, ficava comigo até o final dessa etapa, tá? Vamos lá. Tô avançando, hein? Tô avançando. Verdadeiro ou falso? A frase requiseram o documento. Está verdadeiro ou está falsa? É que não tinha como botar feminino, tá? Aí, deixei verdadeiro ou falso? Bora nós! Já temos uma resposta. Mas, tá, peraí, ó, uma galera ali me perguntando se adquiri, adquiri, que U tem dígrafo sim, tá? Outra coisa, vencer. Agora eu venço, ontem eu venci. Regular também, só mudou o C pra ser cedilha. E chegar, né? Agora eu chego, ontem eu cheguei também. Mantive o chegue, que é o meu radical, com o finalzinho O aí. É o seguinte, vamos lá. Fala, eu sempre falo do verbo requerer. Prof, o verbo requerer é derivado do verbo querer, né? Calma que a gente não vai ficar em verbo toda hora, não. Coloquei verbo porque vocês precisam aprender. É, requerer sim deriva de querer. Mas em algumas pessoas ele não vai se conjugar como verbo querer. A gente até fala eles quiseram. Só que pro requerer, a gente falaria eles requereram. Então, tava falso, tá? Vi que a maioria colocou verdadeiro, achando que era requiseram. Eu sempre falo pra vocês gravarem algumas formas verbais que estão certas, corretas pro verbo requerer, pra dar bom na hora da prova. Eu requeiro é o correto e não eu requero. Se eu fosse você, eu anotava isso que eu tô falando agora, tá? Requeiro, na primeira pessoa de singular. Ele requereu, também tá certo. Não é ele requis, né? É requereu, tá? Requeiro, requereu e o requereram. Grava então esse aí, ó. Requeiro, queiro. Requeiro, requereu, requereram. São as três formas corretas pro verbo requerer, que são as que mais caem em prova. Só pra gente não ficar aqui conjugando, né? Tudo. Foi. Poderia ser o documento foi requerido. Não tem problema nenhum. Castelo Branco tá certo. Foi, foi, foi. Tá, gente? Vamos lá. Vamos continuar, vamos continuar. Senão depois bate a canseira aí e vocês não pegam os bizus até o final. Tem gente, ó. Três jogadores perderam suas sequências de três respostas. Ih, olha o que o verbo tá fazendo. Quiz. Complete. Dirige com cuidado. Dirijas com cuidado. Dirigeis ou dirigeis. Ih, botei dois coisas iguais. Bora nós. Sem querer. Dei spoiler, né? Como tinham duas iguais, não ia poder ser elas, né? Acabou que ficou uma pergunta com três respostas aqui. Vamos lá. Complete. Eu tenho aqui, ó. Dirige com cuidado, pois tua vida é curta. A gente só sabia que era dirige e não dirijais. No presente do subjuntivo ali, né? Porque tinha o tua. Tua é de segunda pessoa do singular, tá? Não, vou nada de anular. Eu só anularia se fosse duas, tipo, uma das duas ali é certa. Vou anular nada. Tá bonitinho, tá? Aí vamos lá. Como eu tenho tua, como é o tu? Eu dirijo, tu dirigeis. Aí vira o quê? Dirige tu. Já que é o imperativo afirmativo e a gente tira o Szinho do final, tá? Essa questão ficou até mais fácil, porque você eliminava as duas iguais. Ou ia ficar entre dirige e dirijas. Vocês querem que eu anule? Nada disso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, dirige com cuidado, pois tua vida é curta. Prof, se fosse sua vida é curta, aí seria a terceira pessoa, tá? Aí eu falaria o quê? Dirija com cuidado, pois sua vida é curta. Aí não saiu dirija aqui que eu queria ter colocado. Isso é imperativo afirmativo, isso aí. E o imperativo afirmativo a gente tira do presente, do indicativo, do tu e do vó e sem o S. Foi? Vamos lá. Continuando, continuando. Tá lindo, tá lindo. Bora avançar. Quiz. Voz verbal de sacrifiquei-me por todos nós. E vocês aí, ó, já não aguentando mais. Uma trada, outra de verbo, ó. Ó o ânimo de vocês aí pra esse gif. Foi! Vamos lá. Prof, não seria dirija tu? Não. É eu dirijo, tu dirigeis. E aí eu tiro o S e vira dirije tu. E não dirija, tá? Dirija só se fosse presente do subjuntivo. Beleza? No imperativo negativo ou no imperativo afirmativo na terceira pessoa. Então, tá certinho mesmo é dirije. Se liga, voz verbal de sacrifiquei-me. Até que enfim, né? Deram o gifzinho ali da menininha. Mas eu juro que essa é a última de verbo pra gente continuar ali as últimas sete vendo outras coisas. Quem é que se sacrificou? Eu. Quem é que ficou sendo sacrificada? Eu também. Então, isso é voz o quê? Reflexiva. A gente e paciente ao mesmo tempo. Foi? Lindo, né? Tá? Vou continuar porque essa tava bem tranquila. Voz reflexiva. Bora nós. Vou avançar, tá? Essa daqui tá muito tranquila, gente. O eu me sacrifiquei, quem se sacrifica, sacrifica por alguém. Quem é que ficou se sacrificando? O eu. Ação. Quem é que ficou sacrificado? O eu também. Eu me sacrifiquei por todo mundo. Bora nós. Tá lindo, tá lindo. Agora chega de verbo, né? Quiz. Ih, não. Este verbo não possui mais de uma forma para o participio. Eu aloprei, né? Com o verbo. A cara de vocês aí. O gif representa ou não representa vocês? Opa. Bora lá. Antes de eu responder essa. Prof, fala um pouquinho das outras vozes. Sim, falo. Voz ativa é aquela que vai aparecer um sujeito sendo responsável pela ação do verbo, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, eu estudo língua portuguesa. Quem é que está estudando língua portuguesa? Eu. Quem é que é responsável por estudar? Eu. Voz ativa, sujeito agente. Sujeito paciente. Eu tenho na voz passiva analítica e na voz passiva sintética. Quando você enxergar uma locução verbal formada por ser, estar, ficar, mais participio, e um sujeito sofrendo, e um sujeito paciente, aí a gente tem uma voz passiva analítica. Então, ó, português era estudado pela Fabiola. O que que era estudado pela Fabiola? Português, tá? Eu não entendi a brincadeira. Vocês são muito engraçados. Calma, gente. Calma. Presta atenção aqui, tá vendo? Precisa de verbo. Olha aí. Erraram de novo. Olha isso. Erraram. Agora que eu vim ver as respostas, tô aqui concentrado explicando voz. Calma. Vamos lá. Não pode ser pronominal, Lohane, porque você pode sacrificar alguém. O pai sacrificou o filho. Entende? E aí a gente fala que não pode ser pronominal. Não pode ser pronominal porque você também tem este verbo funcionando sem o pronome. Voltando para a voz passiva agora, analítica. Português foi estudado pela Fabiola. Foi estudado o verbo ser, mas participe o português. Não está estudando nada, está sendo estudado por alguém. Tá? Alugam-se casas. Casas são alugadas. Todas as vezes que a gente estiver diante disso, com verbo transitivo direto. Ou verbo transitivo direto e indireto, acompanhado de partícula C, partícula A, passivadora. Eu tenho uma voz passiva sintética. E a reflexiva foi aquela que eu já havia explicado. Tudo bem? Safo? Aí agora, rapidinho. É... É... Chegamos agora aqui, ó. Este verbo não possui mais de uma forma para o particípio. Existem os particípios regulares e o particípio irregular. Vou falar. Existe aceito e aceitado. O aceito vai ser com ter... O aceitado vai ser com ter e haver. Eu tinha aceitado a proposta. E o aceito com ser ou estar. Ele foi aceito no grupo. Gente, presta muita atenção nisso aqui. Com certeza, daria uma ótima questão da ESA, tá? Por favor. Vamos lá. Então, eu tinha aceitado. Eu fui aceito. Existem as duas formas. Matar. Eu tinha matado a minha tristeza. Vou nem falar nada de meu companheiro. Eu tinha matado. Eu havia matado a minha tristeza. Opa! Matar. Legal. Certinho. Ter ou haver, mas particípio irregular. Ele foi morto. Vem aí do matar também. Alguém o matou. Ele foi morto. Voz passiva, né? Alguém o matou. Ele foi morto. Também tinha particípio irregular. Suspender. Ele tinha suspendido a aluna. A aluna foi suspensa. Eu também tinha suspendido e suspenso. Agora se liga. Chegar. Muita gente fala, eu tinha chego. Eu havia chego. Tá errado. Não tem como. É só eu tinha chegado, eu havia ou ele havia chegado. E não existe eu fui chego. Não tem como usar ser ou estar, mas o chego. Existe chego, eu chego. Verbo chegar, sendo conjugado, na primeira pessoa do singular. Agora, como particípio, só existe o chegado. Então, o verbo chegar não é um verbo abundante. Não é um verbo que tem particípio regular e irregular. Só regular. Não existe nenhuma possibilidade de verbo chegar na particípio irregular. Só particípio regular. Tá? Abrido também não tem. Só o aberto. Também não seria duplo participio. Tá bom? A mesma coisa, Éder, o trazer. Nada de eu tinha trago. Só eu tinha trazido. Excelente. Tá vendo? Como tem uma galera ali que tá boa. Perfeito. Eu chego em casa, eu chego à casa. Pode, Vinícius. Mas eu não tô falando de particípio. Eu tô falando do meu tempo verbal. Um verbo sendo conjugado na primeira pessoa. Pra ser particípio, tem que estar junto do ter ou haver, ser ou estar. Junto de verbos auxiliares. Tudo bem? Morto também tem do verbo morrer. Tem, Hugo? Tem. Tá? Matado e morto. Mas o particípio regular e irregular de matar é matado e morto mesmo. Foi lindo. Então, cuidado. Tá bom? Ele foi morto, gente. Pelo amor de God. Ele foi matado. Ser ou estar, eu utilizo com particípio irregular. Ter ou haver, particípio regular. Beleza? Vamos lá. Colorir, verbo defectivo. Vamos continuar. Não existe descobrido, só descoberto. Excelente. Cobrir, abrir. Não existe abrido, descobrido, só descoberto, aberto. Muito bem. Bora lá, continuando. Simbora que tá lindo. Não tem verbo, juro. Qual adjetivo corresponde à água da chuva? E a pessoa se banhando aí na água da chuva. Fluvial, pluvial, lacustre ou plúmbia. Aleluia. Aleluia. Puxei até no grave aqui. Meu Deus. Muito obrigada. Saiu de verbo, todo mundo volta a acertar, né? Caraca, errei tanto que nem levantando do chão mais. Cara, vocês são... Eu fico rindo pra caraca, depois eu vou reassistindo. Mentira, não reassisto tudo, não. Mas eu fico vendo o chat depois. Cara, eu morro de rir com vocês. Vocês são muito, muito, muito exagerados. Vamos lá. Cuidado com fluvial e pluvial. Só uma pessoa botou lacustre, é um desorientado ou uma desorientada da vida, né? Lacustre é lago, gente. Fluvial é rio. Pluvial, tu lembrava do pluviômetro também, é chuva. Então, pluvial é chuva. Fluvial é rio, tá? Jesus, gente. Quem é esse ser, cara? Que me bota lacustre. Meu, sozinho. Numa guerra que a gente tá aí, ó, vencendo com mais de 400 pessoas participando, cara. Eu acho que essa pessoa deveria falar assim. Foi o meu irmão mais novo, ou o meu cachorro que sem querer clicou aqui no Carru pra mim. Ah, Messi, não foi você nada. Vamos lá. Deus do céu, a única pessoa, pelo menos fez história no Carru. Foi o game que a criatura jogou e que só ele ou só ela apontou ali. Olha que sensacional isso. Cara, plúmbia. É chumbo, gente. Chuva de chumbo. Oito pessoas botaram plúmbia, não? É, oito pessoas botaram plúmbia. Plúmbia é chumbo. A gente tá rindo, mas pode cair um plúmbio lá? Vocês vão o quê? Pagar um churrasco pra mim depois da prova, se cair o plúmbio. Tá? Plúmbio é chumbo e lacustre e lago. Fluvial, rio. E pluvial, chuva, que dava pra confundir. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Simbora, simbora. Quiz. Qual é o substantivo sobre comum? Anota aí, hein? Motorista, colega, celebridade ou repórter? Sobre comum. Essa é melzinha, hein? Bora nós! Tudo nosso, tudo nosso. Tudo nosso de verdade, ó. Cara, não adianta. A pessoa que botou, eu não vou esquecer, tá? A pessoa, a única pessoa que colocou em falar nisso, pessoa é sobre comum, tá? A única pessoa que fez história já. Já fez história no carro. Pode você que colocou naquele momento lacustre, você fez história no carro. Você, sozinho ou sozinha. Motorista ou motorista, a motorista. Existem. É comum de dois, tá? Comum de dois gêneros. O colega, a colega. Comum de dois gêneros. O repórter, a repórter. Comum de dois gêneros. Não existe o celebridade, a celebridade. É só a celebridade. Então, sobre comum. Tanto para o homem quanto para a mulher, a gente fala a celebridade, tá? Foi? Tudo bem? Testemunha, criança, cônjuge. Excelente, Éder. Excelente. Muito bem, muito bem, tá? Essa não dá para a gente esquecer, porque volta e meia isso cai. Isso caiu, por exemplo, na escola naval. Deu um banho numa galera. E era uma das questões mais fáceis da prova. Mas por que que deu um banho? Porque a galera meio que ignorou, né? Uma parte que todo mundo acaba, ah, é tão bobinha que a gente aprende lá no primeiro segmento lá da escola. Deixa passar e esquece mesmo as teorias. Então, atenção, tá? Sobre comum, uma única forma, tanto para o homem quanto para a mulher. Masculino, feminino ali, ou a comum de dois, né? Com determinante. E deixa eu ver mais o quê. E epseno. Epseno se refere a animal, tá? Então, epseno não é qualquer animal. São aqueles animais que a gente tem uma única forma também. Então, não vai chamar de gato, cachorro, epseno. Porque não é, tá? Epseno aí é girafa, por exemplo. Girafa macho, girafa fêmea. Foi? Gente, acabou a brincadeira agora. Acabou a brincadeira. Foi sem querer que a pessoa lá colocou. E é isso porque, olha só, estava falando do lacuste porque foi só uma pessoa e achei engraçado, tá? Mas a galera do plúmbio. Os oito lá do plúmbio, do chumbo, vocês não falam também, né? Vamos lá, vamos continuar aí. Simbora, simbora. Bora nós. Peraí, alguém me perguntou um negócio que eu achei bem importante falar. Tenente, né, que vocês estavam me perguntando. Cargos militares em relação ao público feminino, as mulheres, a gente sempre olha para o vocabulário oficial da língua portuguesa, para o volpe, tá? Então, independentemente aí até de gramático, né, de utilizar x ou y, hoje a gente já tem aí o feminino, né, como sargento, sargenta, só que isso realmente no interior aí dos órgãos militares, né, das forças armadas, das forças militares, ninguém chama de sargenta e fala sargento fulana, tá bom? Vamos lá, gente. Bora avançar aí, ó. Não se ponha entre eu e ela, ela e eu, mim e ela, ela e tu. Essa é dada, hein? É para depois falarem que a professora só colocou um monte de questão difícil, coloquei nada. Faça as médias e difíceis aqui. Essa foi dada, ó, maneiro. Depois de entre, não tem a possibilidade de a gente colocar eu e tu em nenhuma das posições. Então, no momento que eu coloco entre eu e ela, tem o eu ali, eu não posso. Entre ela e eu, também não. Carol, não coloquei nenhuma questão de teoria da linguagem, mas vamos fazer o seguinte, a gente ainda tem mais coisa nessa reta final, nessa operação, tá? Hora da verdade na segunda-feira. Próxima segunda-feira eu tenho hora da verdade. Pode deixar que eu trago algumas questões de teoria da linguagem. Tipos de discurso, funções da linguagem para vocês. Fica combinado assim, tá bom? Então, não se ponha entre eu e ela, ela e eu, não. Não, entre mim e ela, não pode ser tu. Pensou aí nessa questão de ocupar, né, lacunas? Nunca pense em eu e tu. Sempre pense em mim e ti. Pode ser entre mim e você, entre ela e você, mas não tu e eu. Tu e eu não rola. Tá? Vambora? 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 Beleza. Vambora? Vamos continuar. Bora que a gente está finalizando a nossa primeira rodada. Verdadeiro ou falso? Rápido, hein? Verdadeiro ou falso? Hein? Deixe eu ir embora. Está verdadeiro ou falso? Deixe eu ir embora. Acabou o tempo. Caraca! Vou te falar, esse sorriso aqui, ó, é da galera falando de verbo o quê? Sensitivo e causativo. Sensitivo, eu ainda deixei o deixe eu ir embora, para vocês lembrarem daquela musiquinha do Deixe-me ir, deixe-me ir, tá certo? Verbos, é, deixar, fazer, verbos sentir, ouvir, que são os verbos causativos e sensitivos que eu sempre falo aqui, né? Deixar, mandar, fazer, ver, ouvir, sentir. Preste atenção que vai fazer sentido, tá? Deixar, mandar, fazer, ver, ouvir, sentir. Quando eu tiver uma dessas frases com deixar, mandar, fazer, ver, ouvir, sentir e um verbo no infinitivo, eu não utilizo o pronome pessoal do caso reto. Eu vou utilizar o oblíquo e esse pronome oblíquo vai funcionar como sujeito do verbo no infinitivo. Deveria ser, deixe-me ir. Então, professora, por exemplo, você falou deixar, mandar, fazer. Quando eu falo, manda ele fazer isso, tá errado? Tá, seria mandio fazer isso. Quando eu falo, ouvi ela falar isso, tá errado? Tá, ouvia falar isso. Então, deixar, mandar, fazer, ver, ouvir, sentir. Diante de verbos no infinitivo, coloquem pronomes pessoais oblíquos. E ênclise, isso, Luiz Miguel, ênclise. Deixe-me ir. Ênclise do me, deixe-me. Me, M-E. Deixe-me ir. Combinado? Foi? Não esqueçam. Deixar, mandar, fazer, ver, ouvir, sentir. Com o verbo no infinitivo, pronome pessoal oblíquo, não pronome pessoal reto. Safo? Vamos que vamos, vamos que vamos. Não coloquei muitas colocações pronominal, que por incrível que pareça, né, nos últimos 10 anos de prova de ESA, nos últimos 10, se não me falha a memória, caiu uma vez só, ou no máximo duas. Claro que a gente estuda, claro que pode cair, como eu falei, né, mas eu acabo não me concentrando, eu acabo me concentrando naquilo que tem uma força maior. Mas a gente vai passar em algum momento sobre, é, por, ai meu Deus, por colocação pronominal, assim como a gente já passou na minha operação lá de correção por questões, tá bom? Vamos, gente, tá acabando a primeira rodada. Está acabando a primeira rodada, é agora, hein? Ficavam nos cantos onde não havia ninguém. A palavra onde tem a classificação de? Ixi, que bom! Cara, eu achei que vocês iam levar uma lavada nessa. Nossa, que maneiro! Falei, cara, a galera vai botar adverbio, tanto que foi um palho duro aí, rapidinho. Messi falou assim, pô, prof, olha o que ele falou, e eu vou falar o que aconteceu no ano passado, tá? Messi botou ali, ó, Ah, prof, mas então se não caiu nos últimos anos, aí é que a gente tem que estudar, porque provavelmente vai cair, né, no nosso. Eu, vestida de palhaço no ano passado, achando que depois de tantos anos seguidos, inclusive no ano retrasado na ESA, só caiu questão de morfologia. Acho que foi uma de sintaxe mesmo, assim, era uma sintaxe muito contextual. Restante tudo questão de fonética, ortografia e morfologia. Quando chegou no ano passado, eu falei, pô, este ano é o ano da sintaxe. Palhaça! De novo? Não! A ESA não tem como a gente pegar e falar assim, olha, ué, se nunca, se não caiu nos últimos anos, é porque vai cair este ano. Pode ser que caia? Pode. Mas em se tratando de ESA, a gente não pode levar nisso, tá? Porque senão a gente se dá mal uma atrás da outra. No ano passado eu falei, é o ano da sintaxe. Não foi. Não foi o ano da sintaxe. Tá? Agora, nessa aí, ó, ficavam nos cantos onde não havia ninguém. Bem, eu falei, eles vão botar advérbio. Porque a função sintática deste pronome relativo é a disjunta adverbial. Só que dava pra gente substituir por os quais fazendo referência a cantos, que era um substantivo. Então, ficavam nos cantos nos quais não havia ninguém. O onde está fazendo referência a canto. Então, é pronome relativo. Gravem isso. Toda vez que o onde fizer referência a um nome, ele vai funcionar como pronome relativo, tá? Quando ele não fizer referência a um nome, aí sim ele é advérbio. Mas qual é a função sintática do pronome relativo ali, prof? É adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? Mas é um pronome relativo ali. Até porque pronome relativo tem funções sintáticas. Foi? Tudo bem? Onde funciona como que também se tu trocar? Sim, Luiz Miguel. Você também faz. Ficavam nos cantos que não havia ninguém. Os quais não havia ninguém. Pode ser também. Foi? Quem cobra muita sintaxe que o Neto está botando ali. Exatamente. É a PrEP, né? A PrEP. Só que a PrEP nos dois últimos anos também eu tenho notado aí, ó. Uma inclinação também para a parte da morfologia. Mas a PrEP realmente cobra mais sintaxe do que a ESA. Não cai muita. Eu não estou dizendo que não possa cair, tá? Eu vou acreditar que este ano eles coloquem mais de sintaxe também. Mas não é muito cobrado. Vamos lá, gente. Vamos para a última agora? É a última, hein? Estamos perto dos vencedores aí, ó. Bora, bora, bora. Verdadeiro ou falso? A palavra certa em sentir uma certa simpatia é pronome indefinido. Verdadeiro ou falso? Excelente! Rapidinho vou responder a você, Iago. Você não entendeu muito bem ainda. Nos cantos não é uma adjunta adverbial, prof? Sim. Só que canto é um substantivo. Quando a gente tem um onde e esse onde está fazendo referência a um substantivo a gente vai chamar de pronome relativo. e todo e qualquer pronome relativo tem uma função sintática. Qual é a função sintática desse pronome relativo? A adjunta adverbial. Vou colocar numa outra frase para poder facilitar a tua vida e a vida de outras pessoas que não entenderam ainda, tá? O curso onde estudo é líder em classificação. O curso onde estudo é líder em classificação. O curso, o qual estudo? O onde vai fazer referência ao curso. O curso não é nome? Então, esse onde é um pronome relativo. Qual é a função sintática desse pronome relativo onde, mestre? Fala para mim. Eu estudo onde no curso. Então, é adjunta adverbial. Isso é muito comum quando onde, enquanto pronome relativo, cumpre papel sintático aí e ele vai ser uma adjunta adverbial. Entendido isso? Vai ter uma outra rodada. Rodada só de sintaxe. É a segunda rodada. Só que a segunda rodada é um pouco mais rápida, tá? Essa primeira realmente deu uma atenção especial porque você tinha um raio do verbo, tinha um monte de coisa. Agora, vamos falar sobre a palavra certa. Certa e certo, quando vem antes do nome, é um pronome indefinido. Certa e certo, quando vem depois do nome, é que vai ser um adjetivo. Então, conheci uma certa pessoa. Se liga, conheci uma certa pessoa. Conheci uma, alguma pessoa. Certa pessoa, pronome indefinido. Antes do nome. Conheci uma pessoa certa, agora é adjetivo. Foi? Tranquilo? Local físico. Isso. Os exemplos que eu estou utilizando para o onde, local de verdade, porque eu só posso utilizar o onde para referência em lugares físicos. Foi? Lindo. É agora, hein? Quase 600 pessoas firmes. Quero que todo mundo continue comigo. Só vão me respondendo no chat, por favor. Querem intervalo ou não? A gente vai direto, né? Só bebemos uma água e a gente vai para a segunda rodada. Sim ou não? Fala aí para mim, porque a gente acaba em 30 minutinhos. A outra. 30 minutinhos e acabou. Alessandra, substituir certa por alguma. Pode. Para confirmar o pronome indefinido. Perfeito. Diretão, diretão. Palavra denotativa também. Pode deixar. Com base numa realidade e uma questão, né? Que teve. Direto. Direto? Direto. Então, direto. Então, a gente vai direto. É agora, hein? Vamos ver o ganhador. Vou aproximar aí para vocês. É agora, é agora. Primeira rodada simulada interativo português, Fabi. Primeiro lugar, não, terceiro, Felipe. Segundo, Francisco. E o primeirão? E o primeirão? Acorda, Pedrinho! Caraca, parece que esse negócio foi manipulado, cara. Vocês são muito engraçados. Muito engraçados. Caraca! Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Caraca, vocês não bagunçaram o meu primeiro momento de apresentadora barra teacher. Caraca, excelente! Excelente! Peraí, não fico olhando para cá, não, hein? Não fico olhando para cá, não. Cara, muito bom! Muito bom! Peraí, peraí. Deixa eu sair aqui. Não fico olhando para a TV, hein? Aí vocês vão olhar. Vamos para a segunda rodada. Vamos para a segunda rodada. Caraca, gente! Vocês são muito bons. Muito bons, muito bons. Pegaram, né? As três primeiras colocações aí. Qualquer coisa eu vou colocar lá. Ganhadores da primeira rodada no meu Instagram. Sigam-me! Professora Fabiola Soares, tudo junto. Tá? Vamos para a segunda. Vamos para a segunda. Já vou até iniciar rapidinho, porque senão vocês ficam olhando as paradas. Pronto! Iniciei! Carregando! Não vazou, não! Caraca! Estou felizona! Presta atenção agora. Segunda rodada do simulado interativo português, temos exatos até 30 minutos para a gente resolver... Olha eu! 30! Para a gente resolver 20 questões, tá? Questão de sintaxe. Papum! Quem sabe, sabe. Quem não sabe, se sacode. Mentira! Estuda mais um pouquinho, tira dúvida comigo. Tem concordância, tanto nominal quanto verbal, tem figura de linguagem, tem oração, tem função sintática do período simples. Rapidão! Eu me concentrei muito em função sintática do período simples, tá? Não, não vou colocar as perguntas de história, a gente não conta para ela. Calma, vou soltar o pin, eu vou soltar o pin, vocês estão muito precoces, vou soltar o pin. Você acalmar? É só para a gente sair da primeira rodada e depois... Quem é o Acorda Pedrinho aí? Quem foi o primeiro lugar, quem foi o segundo lugar e quem foi o terceiro? Bora! Sangue nos olhos, vamos arrebentar. Concordância nominal, vai rolar. Vocês querem que eu siga vocês no Insta, gente? Tem crase também. Se eu não me engano, eu botei duas questões de crase. O bizu da explicativa e causal passei em outro momento da operação. É para vocês me acompanharem, acompanhar a operação toda. Eu? Quem é eu? Ah, um monte de eu em primeiro lugar. Ah, vocês não sabem nem brincar, tá vendo? Vamos lá, vou liberar o pin. Espera aí, modo clássico. Bora lá. Pim liberado do jogo. Vamos começando. Estou aguardando aí os meus jogadores. Aguardando os meus jogadores. Cadê vocês, gente? Bora? Isso aí. Bora entrando, bora entrando. Pode ter adjunta de nominal acompanhando o substantivo abstrato? Pode, Hugo. Pode sim. Agora, dou um exemplo agora para você. Rapidão, gente. Vou deixando aí o pin e vou esclarecendo algumas dúvidas aí. Hugo, olha esse exemplo aqui. A resposta aos pais foi dada. Aos pais... Não, perdão. Você queria um adjunto ad nominal. A resposta dos pais foi dada. A resposta era de quem? Dos pais. Ideia de posse. Resposta é um substantivo abstrato e dois pais é um adjunto ad nominal. Então, pode ser sim. Podemos ter ADN ao lado de substantivos abstratos e concretos. CN é que eu posso ter apenas ao lado de substantivos abstratos. Tá? O que foi, Matheus? Está estressado por quê, Matheus? Professora Fabiola Soares. Tudo junto. Sem acento. É o meu Insta. ADN sempre ideia de posse, Diego. Isso aí. Vou passar o bizu do... Gente, vocês são muito engraçados. Vocês ficam assim pra mim. Vai passar o bizu do 12 e 21? Vocês conhecem o raio do bizu? Aí ficam me pedindo o bizu. Caraca! Tamo junto, Hugo. Tamo junto. João Felipe falando Hernani Terraon, só que a ESA este ano não cai a Hernani Terra. É só Sintra e Cunha. Celso Cunha e Lindley Sintra numa mesma gramática. Prof. Contemporânea de CGCity, gente. Zona Oeste do Rio de Janeiro aqui presente. Vamos que vamos. Bora, 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 bora. E está o Neto ali, Neto Silva, falando que bizu é esse. Gente, só começa quando tiver com mais de 400 pessoas, tá? Estamos em 385 agora. Faltam 15 pra gente começar a nossa brincadeira. Mais de 400... Olha lá, não fala. Faça um seguinte pra saber o bizu do 12 e 21. Na minha revisão 2 da operação Maxi Wolf, da correção, revisão por questões, em um momento lá eu falo do esqueminha 12 e 21. E nas minhas salas VIPs. Adquiram aí os nossos cursos extensivos. Só pra poder lembrar dia 27 de agosto, a gente está aí com o nosso último provão de bolsas, tá? Se liga, fica atento. Fica atento. Pra poder fazer o nosso curso, participar da sala VIP, lá eu falo, né, falo vários bizus, inclusive, pra quem tem nossos cursos aí, tem aquele encontro bacana comigo na sala VIP, agora tem sala VIP comigo toda semana, tá? Opa, mais de 400, vambora. Mais de 400. nosso PIN é o 872079. 872079. Ah lá, eu estou falando, eu estou toda bobinha, eu não estou nem aí se eu estou falando para o Brasil inteiro, porque eu estou igual uma criança que acabou de ganhar o doce. 872079. Aponte o seu celular para o QR Code e acessem o nosso próximo jogo. eu sou a professora Fabiola Soares que vai te acompanhar neste simulado interativo por meio de um game. Vambora, gente. E pronto, e olha lá, a galera da Zona Oeste do Rio se encontrando aí, ó. Vamos que vamos. Garota propaganda do Estratégia, do Estrategir. Vamos que vamos, gente. Top. Não estraga a brincadeira agora, hein. Não estraga a brincadeira. Para que eu estou pegando caneta se eu não vou anotar nada, né? É o vício. Não estraga. Bora, começando agora. Combinado não sai caro. Falei que acima de 400 a gente começava. Quem veio, veio, hein. Quem não veio, tá? Mais fofa que a propaganda da Oi. Ainda fico lendo em voz alta as bodegas que vocês colocam aí, né? É muito tonta, né? Vamos que vamos. Vambora. Não estraguem meu jogo. Agora, eu vou, já que é a segunda rodada e eu já estou muito experiente no Carru aí com vocês, agora eu vou dar uma de de apresentadora maneira. Vamos lá. Iniciando, hein. Foi, foi. Posso? Por que choras, Rodrigo Faro? Por que choras? Agora eu vou. Gente, eu fico com pena de ir e vocês não entrarem. Anda logo. Bora lá. Segunda rodada simulada interativo português com Fabi. Vulgo Fabiola Soares. Verdadeiro ou falso? A frase abordava assuntos ou mais diversos possíveis, tá? Olha o chavinho aí, ó, aparecendo. Olha as chaves. Olha. mel, hein. Mel. Peraí. Olha a minha cara. Eu falo que é mel. O que vocês fizeram, gente? não estraga, qual é a parte do não estraga brincadeira e tenta acertar tudo que vocês não conseguiram entender? Meu Deus do céu, gente. Aí, começa a ser, olha lá, Kaique já abriu as frases que eu mais escuto. Meu, que frase feia. Abordava assuntos ou mais diversos possíveis. Eu achei feio, marquei falso. É maneirão. Isso aí, vocês vão pro feio e bonito. Caraca, gente. Mel, mel azedo. É isso aí, mel amargo. Mel que tava ruim, passado. Caraca, meu. Vamos lá, presta atenção. Agora parou, hein? Parou porque eu tô tentando, ó, olha aí eu rindo de nervoso de novo, ó. Cara, não dá. Eu fico rindo de nervoso. Pega a dica e não esqueçam mais, por favor, tá? Concordância nominal. Era uma regra de concordância nominal. Quando a gente tem a palavra... Presta atenção, cara pálida, agora. Presta atenção, por favor. Agora a gente só tá na parte de sintaxe. Segunda rodada é só a sintaxe. Vamos lá. Olha o Gustavo falando que eu tô sempre linda, por isso que eu faço português. Português é lindo, né? Vamos lá. Olha só. Eu tenho a palavra possível. Todas as vezes que eu tiver a palavra possível, foca primeiro no possível, tá? Quando eu tenho a palavra possível, eu preciso olhar pro determinante que tá acompanhando a expressão superlativa. O que é uma expressão superlativa, prof? É aquele ou mais ou menos, o melhor, o pior, tá? É isso. Expressão superlativa, o mais, o menos, o melhor, o pior, o maior, fica com essa informação. Como é que o possível vai variar? Como é que a gente vai saber se o possível pode ir pro plural ou pode ficar no singular? Olhando pro artigo que tá antecedendo essa expressão do mais, melhor, a menor ou pior. Ali não era o, ele não estava no singular? Então, possível. Por isso que possível está no singular? Porque eu me guiei pelo o, então era uma frase verdadeira. Concordância nominal de possível. Cheque. Podemos ir pra próxima? Tá? Bora descer a ladeira não, senão bota o gif do gatinho descendo as escadas de novo na caixinha. aí ele concorda sempre com o, Lohane botando ali, ah, ele concorda com o, o possível, não com diversos, isso, excelente. Ele não vai concordar nunca com esses diversos, melhores, piores, com qualquer outra palavra. Ele vai concordar com o artigo que tá antecedendo mais, menos, melhor, menor ou pior. Combinado? Tá? Foi? Prof, olha, boa o Castelo Branco fazendo ali uma pergunta, não é abordavam assuntos? Era alguém, sujeito oculto, abordava. Abordava o que? Essa pessoa? Assuntos. O assuntos era objeto direto, então não eram abordavam, tá? Porque senão vai ficar assim, ó, se a gente colocasse abordavam pra concordar com assuntos e assuntos sendo sujeito, ficaria. Assuntos abordavam o mais, não faz sentido nenhum. Então, sujeito oculto, elíptico, desinencial, não expresso, alguém abordava assuntos. Safo? Vamos lá. É, possível sempre vai concordar com o artigo antecedente. Isso, Oliveira, aprenderam. Próximo. Bora lá. Se fosse hoje, seria possíveis. Rapidinho. Se fosse hoje, é, melhores, né, hoje, enfim, aí seria possíveis. Como era o possível. Pegaram a informação? Agora vamos. Bora lá. Quiz. Há concordância nominal errada, hein? Olha que montanha linda. Bora. Bora nós, bora nós, bora nós. Onde eu tinha erro de concordância nominal? Se liga. Outra regra de concordância nominal. Próximo, por que você dá muita concordância nominal? Porque a ESA gosta de compro... Eita, cobrar concordância, tanto nominal quanto verbal, tá? A ESA gosta muito de cobrar também os verbos impessoais em relação à concordância verbal e nominal é... Todo ano cai uma regrinha diferente, a gente tem que ficar bisurado aí em concordância. Não era green, mas era blue. Ou bleu em francês. Aí vamos lá. Onde eu tinha uma concordância errada? Se liga. Qual era o meu adjetivo aqui? Bonito. Presta atenção, se liga mesmo, tá? Porque essa daqui, se vocês não prestaram atenção, não focarem, aí acaba não ficando aí concentrado. Você tem aqui a palavra bonito. Bonito é adjetivo. E montanha e bosque são dois substantivos. Quando a gente tem um adjetivo fazendo referência a dois ou mais substantivos, eu posso ter o seguinte, na posição de adjunto adnominal, tá? Esse bonito era adjunto adnominal de montanha, no caso ali, de bosque. Tudo bem? Então, quando eu tenho adjunto adnominal na frente de dois ou mais substantivos, vou até sair daqui da frente para vocês entenderem, ele vai concordar apenas com o mais próximo. É o preferencial, na verdade. Mas aí, o que acaba caindo em prova é... Acaba sendo preferencial mesmo, tá? Então, bonito aqui, na... Vê o red. Red. Bonito bosque. Excelente. Bonito está concordando com bosque. Bosque é uma palavra masculina singular. Bonito vai ficar no masculino singular. Bonita montanha, no yellow. No yellow agora, porque eu não sei falar mostarda em inglês. bonita montanha. Bonita vai concordar com montanha, tá? Porque é mais próxima feminino singular. Bonitas montanhas, no green. Agora, correto também, porque montanhas é feminino plural, bonitas feminino plural, tá bom? Bonitos montanha e bosque. Aí, opa! Se o bonito está vindo na frente dos dois ou mais substantivos na posição de adjunta adnominal, ele vai concordar com mais próximo. Então, isso poderia ser o quê? Bonita montanha e bosque. Prof, e se o bonito for para depois de montanha e bosque? Aí, eu tenho dupla possibilidade de concordância na posição de adjunta adnominal. Ou concorda com mais próximo, exemplo, montanha e bosque bonito, para concordar com bosque. Ou concorda com todos, montanha e bosque bonitos. Tendo em vista que quando eu tenho dois substantivos de gêneros diferentes, a gente tem ali o adjetivo concordando no masculino plural. Foi? Para ser feminino os dois, isso aí, para ser plural tinha que ter os dois ali femininos. Sim ou não? Foi? Tá? Se vier depois, masculino com feminino, masculino plural. Tudo bem, gente? O pessoal me ajudando ali, é mostardation, é mostarda em inglês. para ir para o plural feminino, só se as duas palavras fossem femininas e o meu adjetivo viesse depois. Tudo bem? Tranquilo? Bosque, é o bosque, né gente? Pelo amor de Deus, não é a bosque, é o bosque, é uma palavra masculina. Tá? Bosque, palavra masculina. Safo, tranquilo? Posso ir? Posso? Tô indo, hein? Vamos lá, tô indo. Simbora, próximo. Pontuações aí, alguém, o Charles subiu 95 posições. Quiz, a incorreta concordância, let it go, let it go. Olha o que vai acontecer com vocês quando vocês passarem lá para o exército, para o EB. Confirma aí, Ismael, estão achando que vão tomar suquinho e comer sanduíche? É desse jeito aí. A incorreta concordância, let it go. Opa, 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 temos uma esperança aqui de uma preparação muito melhor. Viva! A maioria acertou. Vou falar sobre plural agora de adjetivos compostos, tá? No caso dos olhos, são castanhos escuros. Negativo, tem errado. Seus olhos são castanho escuros. Num adjetivo composto, só o último elemento varia para concordar com o substantivo. Olhos ali, não é masculino plural, então deveria ser seus olhos são castanho escuros. Exceção dos adjetivos, que vão ser exceção, que não vai ser só o último que vai variar. Surdo, mudo, os dois variam. Meninos, surdos mudos. Meninas, surdas mudas. O que também pode acontecer é do último elemento ser um substantivo, então também fica tudo invariável. Exemplo, pintei as paredes azul bebê, né? Ou, o verde oliva, que caiu em alguns anos, aí há alguns anos, acho que tem uns três anos já, que caiu verde oliva, uniformes, verde oliva, na prova da ESA, né? E aí oliva, vem de oliveira, é uma árvore, é um substantivo, fica no singular, fica invariável. E outra regrinha é a do azul marinho, azul celeste, que ficam sempre invariáveis. Beleza? Beleza? Tranquilo? Então, essas são as exceções. Bastantes móveis, joga o bisudo muitos. Se trocou bastante por muitos e variou, muitos móveis havia ali, a ver com a ideia de existir por isso em pessoal no singular. Tá certo? Muitos móveis, bastantes móveis. Mestra, eu sei que a gente não está na rodada da morfologia, mas agora na rodada da sintaxe, mas aquele bastante, como é que é a classificação dele? Pronome indefinido. Muito obrigados disseram os rapazes às moças. Eu sempre vou concordar obrigado com o substantivo não preposicionado. Quem é que não estava preposicionado ali? Os rapazes. já que as moças estavam acompanhadas de crase, tá? Então, muito obrigados disseram os rapazes. Os rapazes disseram muito obrigados. E vão em anexos formulários, só para lembrar, se tem a expressão em anexo acompanhados preposição, ela é sempre invariável, mas o verbo vai concordar com o nome, claro, vai ficar vão, né? Mas o em anexo é invariável, enquanto o anexo sozinho vai sempre concordar. Se fosse anexo ali, seria anexos, por conta do hoje formulários. Se fossem as documentações anexais, como é em anexo invariável. Safo? Tranquilo? Bora! Bora! Próximo! Bora lá! Tem gente subindo aí na pontuação. Verdadeiro ou falso? Observe a concordância em para quem a entrada é proibido? É verdadeiro ou falso essa concordância? Para quem a entrada é proibido? opa, 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 opa! Maneiro, hein? Maneiro! Para a galera aí que colocou falso. Tá maneirão para a galera que botou falso. Quando eu falo para quem a entrada só para lembrar é proibido, é permitido, é necessário. Não só o é, tá? Poderia ser será necessário, seria proibido, seria permitido. Tanto faz. Beleza? Esse verbo aí. A gente sempre precisa concordar com determinante. É a mesma ideia lá daquele possível que eu falei do artigo. Então, por exemplo, peraí, mestre, esse muito indica quantidade, sim, Cauã, uma quantidade indefinida, quando eu substituí o bastante por muitos, né? Sim. Para quem a entrada, se tiver a entrada é proibida. Então, tá falsa a concordância, tá? Agora, se tivesse para quem entrada sem o artigo, aí seria é proibido. Tudo bem? artigo concorda ali, ó, com, perdão, proibido, permitido, necessário, concorda com o artigo. Tá bom? Fora isso. Como diz Ismael, uel, 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 eu não sou, eu não faço igual o PQD. Como é que é uel, uel, uel do Ismael? Uel, uel. Eu não gravei, cara. Vou gravar meu jargão, então. Vou gravar meu jargão para poder a gente fazer uma parada maneira. Próximo, hein? Próximo, porque a gente vai dominar aí essa sintaxe. Vamos lá. Rodada difícil, hein? Nove jogadores perderam suas sequências de três respostas. Eu falei que eu ia dar uma... Que rodada difícil. Nove jogadores perderam suas sequências de três respostas. Rian Coiote subiu aí, ó. Pedro Souza, Lopes, Alfredan Beck, solto no pagode. Vamos para a próxima, gente. Avançar. Quiz. Quiz. Foco. O sujeito de faltou-me compaixão naquele dia. I'm sorry. Opa! Estamos vivos no jogo! Minha equipe firme e forte comigo aí do início ao final. Agora, calma o coração, vou explicar. Faltou-me compaixão naquele dia. Como que eu sempre falo para a gente poder achar o sujeito? Foca no verbo. Qual é o verbo? Faltar. O que que você vai fazer a pergunta na... Vai fazer a pergunta para quê? Na frente do verbo. O que que me faltou? O que que faltou para mim? Compaixão. Compaixão faltou para mim. A compaixão faltou. A compaixão não chegou. Quem é que não chegou? Quem é que faltou? A compaixão. Então, aquilo ali era o quê? Sujeito simples. Sujeito simples invertido. Eu tinha aí uma posposição do sujeito em relação ao verbo. Sapo. Faltou compaixão. Quando Ismael lança um sou brabo é porque ele está também fazendo as questões de língua portuguesa. Não está? Olha lá, e está a galera zoando o lacustre. Está a galera zoando o lacustre. Quem não pegou a primeira rodada não vai entender a brincadeira. Olha lá. Dois estão procurando sujeito no vale lacustre. Cara, qualquer coisa vira uma zoeira para vocês, né? Eu estou tentando não puxar o lacustre para depois não falarem. Foi sem querer que uma única, única pessoa, Ismael, só para contextualizar aqui. Teve uma questão que eu estava fazendo na primeira rodada. Uma única pessoa respondeu a um negócio, assim. Eu falei que fez... Tipo, ele criou a história dele no Carru. A gente estava com uma participação de quase 500 pessoas no jogo, só uma colocou uma resposta. Então, ele fez ali o nome dele no Carru. Fez o nome dele. Vamos lá, gente. Próxima aí, porque essa daí foi tranquila. 274 pessoas pegaram. Foi show. Show. Pontoação aí, hein? Ó, 26 jogadores atingiram uma sequência de quatro respostas. A galera está voando. Quiz. Onde o Lhe tem valor possessivo? Tem bizu aí. Olha, quem aparece aí para vocês? Vocês têm acertar essa, hein? Ficou famoso, ficou famoso. Fabiola lhe deu uma casa, Fabiola segurou-lhe o braço, Fabiola emprestou-lhe a caneca, Fabiola lhe foi fiel. Opa! Cheguei, hein? Botei minha fotinha ali para vocês acertarem. Olha lá, 200 pessoas. Isso aí. Presta atenção que essa tem bizu, essa tem dica, tá? Tem bizuzaço aí, ó. Tem bizuzaço. Tá? Essa eu botei em minha homenagem porque eu coloquei as frases com o meu nome. E aí eu estou numa semana de muito auto-amor, entendeu? Aí eu queria só compartilhar o meu auto-amor com vocês. Brincadeiras à parte, que eu fico sem graça quando eu falo isso, tá? Brincadeiras à parte, foca aqui. Essa semana surgiu uma dúvida e aí até fez com que eu formasse essa questão para vocês, produzisse essa questão. Prof, fala aí sobre as principais funções sintáticas do lhe. Aí eu trouxe essa questão para poder tirar as dúvidas de vocês, até porque que lhe é... a gente sempre... sempre cai, né? É uma relação de essa. Gente, foca aqui, por favor. Foca. Bora focar? Bora. Focada. Ou focado. Focado, por favor. Fabiola lhe deu uma casa. Fabiola lhe deu uma casa. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Todas as vezes que a gente conseguir substituir o lhe por a ele, a ela, se liga, não estará funcionando como uma ideia de posse, tá? Então, Fabiola lhe deu uma casa. Fabiola deu uma casa para ele, Fabiola deu uma casa para ela. Marca aí, lhe objeto indireto. Tudo bem? Objeto indireto. Objeto indireto. Fabiola segurou-lhe o braço. Fabiola segurou o braço a ele? Fabiola segurou o braço a ela? Não. Fabiola segurou o braço dele. Fabiola segurou o braço dela. Ideia de quê? De posse. Se eu tenho ideia de posse, sinal que ele está funcionando como adjunta de nominal e ele tem valor possessivo. Então, quando eu consigo substituir por dele e dela seu, sua, poderia ser Fabiola segurou o seu braço também, aí a gente tem valor de posse, tá? Aí, rapidinho, gente, o lhe do vermelhinho, do red, é objeto indireto. Do blue, o lhe é adjunta de nominal com valor de posse, tá? Fabiola emprestou-lhe a caneca. Aí, você vai pensar assim, poxa, prof, eu posso falar Fabiola emprestou a caneca dela? Não seria posse? Só que você também pode falar Fabiola emprestou a caneca a ele, a ela. Quando dá dupla possibilidade, pode ter certeza que também não vai ser valor possessivo, porque o valor possessivo, apenas o lhe consegue ser substituído por dele e dela ser o sua. A gente não consegue substituir por ele, a ele, a ela, tá? Então, Fabiola emprestou-lhe a caneca, esse lhe é objeto indireto, objeto indireto, tá? Fabiola lhe foi fiel, Fabiola foi fiel a ele, Fabiola foi fiel a ela, eu só consigo também substituir por ele e ela, só que agora, esse lhe aí, é um complemento nominal, porque eu coloco assim, Fabiola foi fiel a quem? Quem é que está exigindo o complemento? A palavra fiel, que é um adjetivo, então complemento nominal. Safo, tudo bem? Onde o lhe tem valor possessivo, lhe com valor possessivo, Fabiola segurou-lhe o braço. Tranquilo? Tudo bem? Vamos lá? Bora continuar então, tá? Pontuações aí, ó, tem gente subindo, quiz, bora lá, bora lá, bora lá, função sintática da expressão em destaque, A defesa da pátria, o da pátria, tá? O que está entre aspas. Bora que é tudo nosso. Bora nós. Eduardo ali estava me perguntando, Duda, você me perguntou, cara, esqueci a tua pergunta. Caramba, Eduarda Soares, peraí, Alohane, ué, acertei, que bom, né Alohane? Eduarda Soares, tem como você repetir a sua pergunta, por favor? Porque eu acabei lendo e esqueci da pergunta, eu não estou conseguindo agora visualizar, tá? Vou ficar de olho aqui no chat para você repetir a sua pergunta e eu conseguir te responder, beleza? Gente, é o seguinte aqui, ó, muita gente me perguntando se é TCN ou é ADN, chegamos à hora, tá? É, defesa, ah, tá aqui, ó, Matheus, pronome lhe, pode vir variando, Matheus, o pronome lhe, pode vir variando, obrigada, tá? Pode vir variando em lhear sim, quando eu tenho encontro do lhe com um a, de um objeto direto com objeto indireto. Olha isso aqui, gente, que é uma boa pergunta que a Eduarda fez, e o Matheus nos ajudou aqui. Quando a gente fala assim, entreguei-lhe, entreguei-lhe, eu quero dizer, por exemplo, que eu entreguei, alguma palavra feminina, a carteira a alguém. Em vez de eu falar, entreguei-lhe a carteira, ou entreguei-a a ele, a ela, eu junto o meu objeto direto com o meu objeto indireto e falo entreguei-lhe a, que é uma combinação do lhe, objeto indireto, com o a, objeto direto. Então, pode ser sim, tá? Então, Eduarda, sim, Matheus, obrigada pela ajuda, pode. Beleza? Pode variar. Olhando pra cá agora, função sintática de a defesa da pátria. Defesa é um substantivo abstrato. Ela só vai existir se alguém for lá defender. Então, a defesa só existe se alguém for defender, tá? E aí, como é um substantivo abstrato, seguido de uma expressão, dedo, dá, aí mora o perigo, porque a gente vai precisar saber se é adjunto adnominal, ou se é complemento nominal. aí a gente vai precisar utilizar o recurso do sentido ativo, sentido passivo, tá? E aí, nesse sentido ativo e passivo, o que a gente tem que pensar? Defesa da pátria. É a pátria que está se defendendo, ou a pátria vai ser defendida? A pátria vai ser defendida. Sempre que der essa ideia de valor passivo, não estou falando de voz, tá? Estou falando de valor, de sentido. Sentido passivo é o complemento nominal, S, N, tudo bem? É diferente do a defesa da professora do seu trabalho de mestrado foi ótimo, a defesa da professora, ou seja, a professora defendeu, aí já seria adjunta adnominal. Aqui a pátria, ela não vai defender, ela é defendida e eu espero pelos meus futuros militares aí do EB, hein? Espero que seja aqui muito, eu ficar tranquila aí, que nada vai acontecer com a pátria, porque vocês estão lá defendendo a pátria, tá bom? Vamos lá? Meu like, gente, meu like. 491, deixa eu sair daqui pelo menos com 500, por favor? Dá meu like aí, Luiz Miguel está me pedindo ali também, por favor? 491, dá um likezinho aí para a teacher, tá? Para chegar a 500. Vamos lá, continuando, continuando, para a gente poder finalizar. Simbora, hein? Simbora. A pátria defende, não, é, se fosse a pátria defender, aí era adjunta adnominal. Boa, gente, brigadão, chegamos acima agora de 500, show de bola. Quiz. Todos estão ansiosos pelo concurso? Pelo concurso tem função sintática de? Bora, bora, bora que, caraca, ficou bem dividido isso aí, hein? Cara, é muito maneiro quando eu coloco uma questão pensando na dificuldade de vocês, tá? Ó, até diminui o tom de voz agora, até diminui o tom de voz agora, hein? Que bom que a maioria acertou, fico muito feliz. Mas olha como é que ficou o nosso blue, yellow e green ali. Bem ali, bem aproximado, né? Sempre dá problema em relação a isso. Eu também me baseei nas últimas dúvidas trazidas por vocês para poder fazer essa questão. Quando a gente fala todos estão ansiosos pelo concurso, presta atenção, muita gente pega e fala assim, não neste caso, mas muita gente não sabe diferenciar, por exemplo, um participio dentro de uma locução verbal e um adjetivo ao lado de um verbo de ligação, por exemplo. Aqui, o que a gente tinha, ó, todos, sujeito simples, estão, verbo de ligação, ansiosos, predicativo do sujeito, é PS, tá? E aí, como ele é um predicativo do sujeito representado por um adjetivo, você vai perguntar o quê, ó, ansioso pelo quê? Ansioso pelo concurso. Então, quem é que está exigindo um complemento? O adjetivo ansioso, um nome. Então, pelo concurso era CN, era complemento nominal. Tudo bem? Foi, gente? Tranquilo? Se vai ter mais um quiz, não, é o nosso único quiz aqui para a ESA, tá? Vai ter para a PrEP, mas para a ESA é só o de hoje, duas rodadas, acabou, acabou. Quem participou, participou, quem não participou, não participa mais de língua portuguesa. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Então, pelo concurso aí, era complemento nominal, era CN, porque estava complementando o adjetivo ansiosos, tá? Vamos lá, porque senão, depois da canseira em vocês, vocês não participam mais. Vamos, ansioso por algo, perfeito. Ah, rapidinho, prof, qual é a função quando o LH se junta com o LH? Eles não perdem a função, o LH continua sendo objeto indireto e o A continua sendo objeto direto, tá? Então, eles não perdem essas funções, não. Não tem outro nome para dar para esse encontro, tá bom? Quiz, valendo, então, está incorreta a regência verbal, hein? Olha o Batman aí na dúvida. Bora, até fiquei caladinha, hein? Erro de regência verbal, vamos lá, verbo aspirar, no red, no red, no triângulo, aspirou ao cargo de sargento, tá perfeito, aspirar no sentido de desejar, almejar, exige a preposição A. No yellow ali, aspirou o ar fresco da manhã, aspirou no sentido de inalar, sentir cheiro, é aspirar alguma coisa, verbo transitivo direto. Visamos, verbo visar no sentido de mirar, olhar, é verbo transitivo direto, visamos o alvo. Visar no sentido de assinar também, tá? Agora, visar no sentido de desejar, almejar, aí é visar a alguma coisa, visamos ao cargo de sargento, por exemplo. Assiste o candidato o direito de pedir a anulação. Assistir ali está no sentido de caber, pertencer. Assiste ao candidato, cabe ao candidato, pertence ao candidato o direito de pedir a anulação. Tudo bem? Safo? Então, atenção aí, eu queria incorreta, a errada era blue, porque deveria ser assiste ao candidato. Regência verbal, fiquem ligados, a ESA ama na parte de sintaxe uma regência, tá? Inclusive, sintaxe da regência e sintaxe da concordância são superiores ao quantitativo de questões que caem na ESA, ainda mais do que classificação de orações, hein? Então, cai mais concordância e regência do que classificação de orações, só para vocês terem uma noção. Vamos lá, gente, para ninguém cansar para a gente chegar até o final aqui bem. Bora, boa, Eduardo, se recuperou com uma sequência de três respostas, hein? Arrasou. Assistir no sentido de ajudar pode ser VTD ou VTI, mas com a preferência de ser VTD, tá, Messi? É isso que geralmente cai mais em prova. Verdadeiro ou falso? O verbo querer está corretamente utilizado em ela quer aos filhos tanto quanto aos pais. Só amor agora no meio do caminho, né? Show de bola! Mais de 350, eu acho que era 352 pessoas respondendo. Excelente! O verbo querer está corretamente utilizado em ela quer aos filhos. prof, por que não ela quer os filhos? Eu poderia ter o ela quer os filhos também no sentido de desejar. Ela quer pegar os filhos? Só que olha o contexto, gente, e eu dei spoiler com um monte de coraçãozinho de gif, né? Ela quer aos filhos tanto quanto quer aos pais. Sim, tá certo, também. Poderia ser ela quer os filhos tanto quanto quer os pais. Beleza, dentro de outro contexto sim, mas isso aqui não deixa de estar errado. É o verbo querer no sentido de amar, gente. Isso existe, tá? E aí o querer, no sentido de amar, ele exige uma preposição A. E eu acredito que vocês realmente sabiam disso, porque a maioria foi no blue, né? A gente teve um 273 contra 79 aqui. Foi maneiro. Então, querer no sentido de amar exige preposição A. Tá? Bora! Bora que vocês estão querendo camisa. Bora que vocês estão querendo camisa. Rodada difícil, três jogadores perderam suas sequências de três respostas. quiz. O jogo deixou cansados os jogadores. Há que tipo de predicado? Ó, molezinha, hein? Molezinha. Molezinha, molezinha. Opa! Temos uma resposta. Vamos lá, praticado o verbo nominal. Por isso que eu fiz o quê, ó? Molezinha, molezinha. se liga. Quem é que deixou cansados os jogadores? O jogo. O jogo, sujeito simples. Deixou o quê? Os jogadores deixou cansados. Gente, o verbo deixar é um verbo transobjeto. Essa semana mesmo eu estava falando sobre ele na sala VIP. Quem perdeu a sala VIP dessa semana também, hein? Quem estava lá também se deu bem, hein? Porque foi bombadona. O jogo deixou os jogadores cansados. Deixou o quê? Os jogadores, objeto direto, cansados. Está caracterizando os jogadores, mas não como adjunta de nominal, como predicativo do objeto, já que a gente tinha o verbo deixar que ele estava indo além desse objeto direto, né? Então, PVN, predicado, verbo nominal. O jogo deixou cansados os jogadores. Qual tipo de predicado? Olha só, gente. Presta atenção aqui. Eu vou até lendo para vocês que é para poder ajudar e dinamizar, entendeu? Porque enquanto a gente vai lendo, não vem falar que vocês pegaram os 20 segundos para ler a pergunta, não, tá? Porque primeiro vem a pergunta, depois vem o GIF para depois vir as alternativas. E aí nessa hora que as coisas estão aparecendo, você já está lendo a pergunta, né? Então, não vem não. Não vem não. Vamos lá, vamos lá. Próxima. Bora nós. Galera, subiu na disposição. Quiz. Frase em que o quê é pronome relativo. Que como pronome relativo. Opa! Lindo, 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 lindo. Que como pronome relativo era só substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Que tristes são aqueles caminhos? Quão tristes? Quando eu consigo substituir o quê por quão e está ligado a triste que é um adjetivo, esse que é um adverbio. Tenho que estudar. Quando o quê está entre o verbo ter ou haver, mas um verbo no infinitivo ele é uma preposição acidental. Tenho de estudar. E o yellow? Ou, o yellow ou morcadation. Esta é a prova que procuramos. Esta é a prova a qual procuramos. Então, era um pronome relativo. Entra logo que é tarde. Entra logo pois é tarde. A gente tinha um modo imperativo ali e o quê como uma conjunção explicativa. Lindo, lindo. Vamos lá. Bora? Bora avançar aí. Não se desesperem, gente. Vai com tranquilidade. Verdadeiro ou falso? Uso da vírgula em este assunto já o li em algum lugar. Cauã, sim. PO, predicativo do objeto a função sintática de cansaços na questão anterior. Saffo? Uso da vírgula verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Agora eu quero ver esse chat bombando. Eu quero que vocês me respondam. O que está rolando aqui? Qual seria a função sintática aqui do O? Este assunto já o li em algum lugar. Só a galera aí de excelência me respondendo aí. O que é esse O? E a galera que não sabe vamos aprender com a galera que sabe. Esse O é o quê? Qual é a função sintática dele? Este assunto já o li. Objeto direto pleonástico. Excelente. O de pleonástico. O próprio que é esse objeto direto pleonástico pelo amor de Deus? Quem lê não lê alguma coisa? Ele lê o quê? Este assunto. Ele já leu sobre este assunto. Ele leu este assunto. Só que o este assunto já estava ali. é um objeto direto deslocado para o início da frase. Então essa vírgula estava certa porque o objeto direto está fora do lugar dele que deveria ficar lá depois do verbo. Só que se O está fazendo referência a este assunto então é o objeto direto ali pleonástico. Está sendo repetido. Entende? Mesmo objeto direto só que sendo repetido por meio de um pronome oblíquo. É um OD pleonástico. Excelente. Lindo. Perfeito. Só por isso vamos fazer a próxima aí. Só por isso vamos fazer a próxima. Arrasa, gente. Quiz. A crase está correta, hein? Arrasar. Não é para arrasar igual o GIF, não. Tão abusados, hein? Excelente. Tão abusados. Titia gosta sim. Olha o sorriso aqui, ó. Não dê atenção às vezes que te magoei. quem não dá não dá atenção a quem? A alguém ou a alguma coisa? Você pegava o às vezes e conseguia substituir por momentos. Não dê atenção aos momentos que te magoei. Quando a gente consegue substituir por aos, tá? A gente consegue colocar ali aquela crase no A. Não é o às vezes e de vez em quando, não. Tá? Às vezes ela vem até a minha casa. Tem realmente crase mas não por um critério de regência mas por ser uma locução feminina de verbial. aquele ali não era essa locução adverbial de às vezes de mais ou menos. Era realmente um complemento do verbo dar, tá? Então não dê quase não saiu o verbo dar. Não dê atenção a alguém. Prof, quando tiver objeto direto plenástico usa somente ex-te. Objeto direto plenástico? Ex-te. Não, pode utilizar também outras situações. Ex-te o quê? O O ou A pode ser qualquer um. Não entendi, Lohane, sua dúvida. Tá? Gente, rapidão. Contamos às vezes. Quem conta, conta alguma coisa. Às vezes é só um artigo. Não dê atenção à pessoa. Se fosse as pessoas estaria correto, tá? Mas A no singular diante de palavra no plural só craseia quem quer se dar mal. Então, não craseia quem quer se dar mal. daqui a duas horas eu só colocaria crase se fosse. Às duas horas ele chegará. Daqui a duas horas esse A é só uma preposição, uma ideia de movimento. Não tem crase. Tudo bem? Foi. Quando tiver um objeto direto plenástico usa somente o ex-te. Eu acho que você tá querendo falar anafórico. Não? De retomar dois termos anteriormente? Aí o ex é o último. Se for termo anafórico é esse, essa e isso. Tá? Agora, objeto direto plenástico eu utilizo O, A, LH, tanto faz. Desde que você esteja retomando ali um objeto direto você vai usar O ou A e o objeto indireto você utiliza LH. Tá bom? Este era a primeira palavra da hora. Ah, tá? Do ex-recurso? Ah, tá. Lohane? Não, tanto faz. Pode ser esse também. Valeu, valeu, gente. Agora eu entendi. Não, ali tanto faz. Este, esse, esse, ali tanto faz mesmo. Tá bom? Não se liga nessa nessa situação ali do uso do pronome não. Tá bom? Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Estamos acabando. Estamos acabando. Quiz. Complete as lacunas aí, ó. A noite fui a pé à casa dos meus pais. I am home. opa, que coisa linda. Duda, Eduarda, sim. Crase facultativa após o até. Crase facultativa. Gente, que lindo. À noite, locução feminina. Se perguntarem para vocês qual é a frase que tem o uso da crase sem que seja por regência. Geralmente são as locuções femininas, tá? Não vai ter nenhum nome, nenhum verbo exigindo a preposição para a gente colocar a crase. E vai estar lá. À noite, às vezes, à medida que. Então, à noite, com crase. Beleza? Locução feminina. Fui a pé. Diante de palavra masculina, que é o pé, não se usa crase. Fui a pé à casa dos meus pais. Se fosse só casa sozinho, não teria crase. Como casa está especificado, aí eu coloco acento grave. Tudo bem? A casa de alguém. Especificou, craseou. Para casa, para terra e para distância. Palavras como casa, terra e distância vão receber crase quando estiverem acompanhadas ali de um nome específico, tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vamos finalizando aí, hein? Vamos para as cinco últimas agora, ó. Cinco últimas. Quiz. A oração substantiva objetiva direta, hein? Rápido. OD. Jogo isso e vai ser feliz. Boa! Vamos lá! Lindo! Jogaram isso, pegaram o macete da oração principal e foram felizes. Maria, naquele momento que eu falei do predicado verbo nominal, não poderia ser predicado nominal porque você não tinha um verbo de ligação, você tinha um verbo de ação lá, tá bom? Quando a gente tem verbo de ação mais predicativo, é predicado verbo nominal. A gente só vai ter predicado nominal se o verbo for de ligação. Tranquilo? Gente, vamos lá. Essa realmente tinha que ser rápida. Essa eu poderia ter colocado uns 25 segundos? Poderia, mas tem que ficar difícil. Substantiva e objetiva direta. Todos sabem isso. Todos sujeitos, quem sabe e sabe alguma coisa, verbo transitivo direto. Não foi à toa que eu coloquei no red, no vermelho, porque eu sabia que era a primeira que vocês iam ler, já para poder facilitar aí, porque eu sabia que as frases estavam um pouquinho grandes. Mas eu já facilitei a vida, já pensando nisso. Então não vem de chororô aqui não, tá? Nem vem de chororô, porque eu já estava falando objetiva direta e já botei a primeira para vocês baterem o olho e já ficarem ali malandros, tá? Aí vamos lá. Todos sujeitos simples, mas um verbo transitivo direto é igual a uma objetiva direta. Próf, eu achava que a objetiva direta só quando fosse conjunção integrante, mas aquele onde não é, e não é mesmo, tá? Onde ocorreu o acidente, aquele onde ali, é um advérbio. Mas eu tenho também possibilidade de orações substantivas serem introduzidas por outras classes que não sejam as conjunções integrantes. A gente vai continuar usando o bisu do isso, todos sabem isso, mas aquele onde é advérbio está introduzindo uma oração subordinada objetiva direta. Tudo bem? Foi? Sabe-se que ela estuda muito, sabe-se isso. Quando a gente já enxerga esse sabe-se aí, já é o quê? Subjetiva, é sujeito. Seria fácil, seria fácil isso. Verbo de ligação com o predicativo subjetiva. Não era predicativa, né? Predicativa só se fosse ou fácil seria, era fácil isso, enfim. E a estrada que é pedregosa, a estrada qual é pedregosa? Eu tinha uma oração adjetiva, nem substantiva, tá? Nem substantiva era. Beleza? Bora. Sabe-se isso. Rapidinho. Depois pega esse nosso simulado interativo de hoje, você que de repente, né, professora, eu não consigo ser rápido, mas eu sei que eu consigo acertar se for um pouco mais lento. Reassiste, vem com calma, vai anotando, é importante você pegar a ideia. É um jogo, é, só que mais do que isso é a nossa revisão para a prova, né? Vamos lá, estamos acabando. Tem gente subindo. Quiz. Exprime a conclusão de um fato. Conclusão. Onde a gente tem conclusão? Tá acabando. Onde a gente tem conclusão? Boa, galera! Arrasaram! Logo que cheguei, assim que cheguei, é tempo, não é conclusão. Venha logo, venha depressa, venha rápido, venha rapidamente. Era um advérbio, gente. Eles se preocuparam com os estudos, logo passaram na prova, portanto, passaram na prova. É uma conclusão, se você se preocupa com estudo, se preocupa em estudar, você passa na prova. Conclusão. Yellow. Logo mais tempo. Era só você bater o olho, logo que cheguei, pô, não é conclusão. venha logo, não é conclusão. Logo mais, não é conclusão. Eles se preocuparam com os estudos, logo passaram, ó, fiz menos de 20 segundos. Acabou. Beleza? Tranquilo? Safo? Bora lá, três últimas. Três últimas. Pra gente finalizar. Três últimas. Há erro ortográfico, onde a palavra está errada. que lindo, excelente. Catequese, é com S mesmo, tá? Catequizar com Z, até mostrar as duas, porque tem muita gente que confunde ou faz relação. Catequese é com S, catequizar com Z. Exitar é com H e S mesmo, tá? É diferente de êxito, né? Que é com E, com X. Aqui, exitar é isso mesmo. E cuscuz, faltou um Szinho ali naquele primeiro Z, não era um Z, era um S. Cuscuz é CUS, CUZ, tá? E aí sempre tem a galera que me pergunta sobre maisena, quando eu falo sobre Z e S. maisena com Z é a marca, maisena de amido de milho é com S, tá bom? Sempre, sempre. Beleza? Eu ainda ia falar isso, cara, o nordestino, que errar como é que se escreve? Cuscuz, pelo amor de God, hein? Ainda ia falar, só que na hora que eu ia falar, eu falei, fica calada que senão tu vai dar spoiler. Bora, bora. duas últimas, duas últimas, duas últimas. Quiz, figura de linguagem, hein? A fome é má conselheira. A fome é má conselheira. Lindo, galera! Figura de linguagem metáfora. Fome pode ser má conselheira? Não. A fome é como uma má conselheira, tá? Tinha aí o conector como implícito. Essa tá melzinho. Essa tá tudo green, né? Tudo green. Poderia ter colocado tudo blue, mas é tudo green. Hipérbole é um exagero. Chorei rio de lágrimas, morria de fome, fiquei aqui mil anos te esperando. Metonímia, pode ser autor pela obra, marca pelo produto, parte por um todo, olhinho, um bando de pernas passava pela rua, não era só as pernas, a pessoa toda, metonímia, uma parte pelo todo. Li Clarice Lispector, você não leu a pessoa, a autora, você leu a obra dela. Comprei Nescau ontem, você comprou achocolatado, Nescau é a marca. Catacresi, pé da cadeira, embarque, dente de alho, enfim, são nomes aí que a gente vai fazendo empréstimos na falta de alguma coisa. Deu green. Deu green. E a última, a última, a última agora. Só para a galera boa, rapidinho. Prof, ali poderia também ter uma confusão com prosopopeia, já que ela é má conselheira, a gente poderia também fazer uma inclinação para aquilo sim, mas como não tinha, não deixava também de ser metáfora. Tá? Vamos lá. Prosopopeia, gente, são ações e características de seres animados sendo emprestados aí para seres inanimados, tá? Ações e características. Safo? É isso. Agora, hein? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Fazem dois anos hoje os meus primos. A concordância está verdadeira ou falsa? galé-ra, galé-ra, caíram na minha pegadinha. O que que eu faço com vocês? Primeiro eu vou responder quem estava me perguntando a diferença de catacrese para osopopeia, só para eu voltar aqui para mim, tá? Catacrese são, na verdade, a gente não está dando ação e característica para seres inanimados, tipo, pé da cadeira é só um nome para um objeto, desembarque, embarque é só um nome para eu poder dizer que eu entro e saio não só do barco, mas do metrô e tal, do trem, do avião. Então são nomes dados a determinadas situações que a gente faz empréstimos de outras palavras, né, entre outros contextos e a gente faz esse empréstimo. Agora, já estão vendo o que vocês erraram, né? Então tá, quanto eu vou falando vocês vão vendo o que vocês erraram. E aí, quando a gente fala sobre prosopopeia e personificação, não, aí eu pego, é como se eu dissesse que a cama fez alguma coisa, que a porta fez alguma coisa, aí é diferente, tá bom? Dessa personificação. Caíram na minha pegadinha. Fazem dois anos, vocês olharam o verbo fazer, viram dois anos, impessoal, né? Porque fazer indicando o tempo decorrido é impessoal, e realmente tem que ficar no singular. Mas só se fosse faz dois anos que eu não te vejo, faz muito tempo que eu não te vejo. Aqui era fazem dois anos hoje os meus primos. Os meus primos fazem dois anos. Os meus primos completam dois anos. Os meus primos eram sujeitos, núcleo no plural, o verbo fazer, no sentido de completar, concluir ali dois anos, uma etapa aí da vida, mais um, acabou. E aí, o que vocês fizeram? Deram mole. Cara, eu queria muito chamar a atenção para essa questão, para vocês olharem com calma, beleza, que foi na pressa, vocês estavam ali afoitos, era a última questão, querem ver como é que vai estar aqui o nosso, né, nossas primeiras colocações, mas não dá mole lá na hora da prova não, tá? e outra. Volta depois com tranquilidade, vai ficar aqui aberto, tá? Vai ficar aberta, né, essa nossa aula com esse simulado, dá uma olhadinha depois, vem com calma, vai me escutando para anotar os bizus aí, que fica maneiro. Mas vamos lá, chegamos aí, avançar. Segunda rodada de simulado interativo português com Fabi, Thaís, em terceiro lugar, segundo lugar, Matheus, primeiro lugar, tcharam, Lopes, muito bom, muito bom, muito bom. Galera, foi um enorme prazer, olha lá, tudo lilás, vai, Violete, ó, para a gente poder combinar, foi um grande prazer, a gente se encontra no próximo evento ainda dessa nossa reta final aí, que é a próxima segunda-feira, às 14 horas, estarei com a Hora da Verdade Eza, tá bom? Escutando aquilo que vocês querem que eu traga, olhando o movimento daquilo que vocês erraram aqui, para a gente poder acertar e conseguir aí fazer mais ainda revisões para deixá-los bem preparados, tá bom? Muito, muito obrigada, um abraço, não esqueçam, mandem e-mail lá para o Vem Ser Coruja, né, com todos os dados aí para vocês receberem os brindes, né, de vocês. Beijo, gente, tchau, tchau, e até a próxima. Beleza, meu nome é Ismael De Paula dos Santos, é De Paula mesmo, não é De Paula, eu tenho 34 anos, sou professor de matemática aqui dos estatais militares e coordenador também da Vertical. Bom, comecei minha carreira em 2006, fui aprovado no concurso, eu não lembro se foi final de 2005 ou início de 2006, mas foi junho de 2006 que eu entrei nas fileiras do Exército, no período básico da ESA, do concurso da ESA, fiquei ali seis meses de formação, cinco meses de formação, cinco a seis meses de formação no período básico, depois fui para a qualificação, me formei em terceiro sargento, fui servir na região sul, servi na cidade de Lapa, na cidade da Lapa, Paraná, próximo de Curitiba, região metropolitana, Fiquei por cinco anos lá, no meu penúltimo ano, minto, no meu último ano, eu fiz o curso básico paraquedista, fui transferido para o Rio de Janeiro, fui servir no 27º Batalhão de Fantaria Paraquedista, servi por dois anos no batalhão, participei de diversas missões, incluindo o de pacificação do Rio, e ao final do meu segundo ano, eu fui nomeado instrutor da SLOG.